Nosso bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos neste momento pedir permissão para que o Senhor nos aceite em sua presença para pisarmos no terreno sagrado que iremos pisar, duplamente sagrado, porque tem a ver com sua palavra e o assunto que vamos abordar tem a ver também com a consciência do nosso próximo. Nos abençoe, nos ilumine, conduza a nossa mente em nome de Jesus, amém. Olá queridos amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Silverino Kiel, estou aqui com o meu querido amigo, agora amigo, a gente já se conhece há alguns anos, o pastor Joeli, aqui do meu outro lado o querido pastor Benjamin, que está aqui conosco também, o pastor Benjamin é o pastor aqui do campus e digamos assim aqui da roça, o pastor aqui das ovelhas do campo e também recebeu, entendeu que recebeu um chamado semelhantemente ao pastor Joeli para atuarem na obra de sustento próprio, apoiando esse campo tão negligenciado. Bom, nós vamos fazer aqui uma discussão interessante sobre um tema que às vezes a gente olha para Paulo e é o mais longe que a gente vai no passado, Paulo Romanos ali em 1 Coríntios 8, questões de consciência, talvez a gente consegue um pouquinho mais e Jesus falando que cada um é livre para escolher a quem deve servir, mas na verdade com esse tema nós vamos mais longe do que podemos imaginar, nós vamos na verdade ao âmago de toda a questão, nós vamos a um período em que nem existia o pecado, nós vamos falar sobre questões de consciência e vale dizer que o fato de ter existido pecado é porque Deus é fiel em respeitar a consciência de suas criaturas e nós gostaríamos de abordar juntamente com vocês e aqui com o auxílio dos pastores esse tema. Tem um texto aqui que a gente já vai ler daqui a pouco, o pastor Benjamim vai querer ler ele, do desejado, mas eu quero ler Romanos 14 verso 12, é um texto fantástico, de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Responsabilidade individual e os senhores estão com a palavra. É importante quando falamos aí do grande conflito, que Deus ele deu um direito sagrado a toda criatura que é a questão da liberdade de consciência. E nós percebemos que esta é uma lei do reino de Deus, que Satanás ele procura perverter, ele quer legislar a consciência alheia e tem os seus discípulos na esfera humana fazendo isso. Então nós queremos imergir na consciência alheia, prescrever o dever, faça isso, não faça, isso está certo, isso não está. São os coaches hoje em dia, hoje em dia está muito em voga essa modalidade de coaching e o coaching nada mais é do que alguém que vai dar as diretrizes do que você tem que fazer. Mas não é a educação, a verdadeira educação não é assim. A verdadeira educação ela legisla sobre a liberdade de pensar para que cada qual chegue às suas próprias conclusões baseadas em parâmetros da verdade. Não dizer assim, faça isso, faça aquilo, deixa aquilo, deixa... Mas o pastor falou de educação, né? A gente está batendo um papo aqui, veio à minha mente um texto de Alemã que ela diz o seguinte, que pais não educam os filhos para entenderem que são seres individuais que precisam tomar decisões por si mesmos, no sentido o pai mostra o caminho e o filho tem que tomar a decisão respeitando a consciência dele, ou seja, pais que servem de consciência para os filhos e quando esses filhos crescem e saem da presença dos pais, eles esperam outras pessoas para serem a consciência deles e prescrever o dever. É aí que muitos saem de casa e se envolvem nas drogas, no alcoolismo, na prostituição ou vivem uma vida sem sentido porque foram educados com os pais sendo a consciência. Então isso da questão da educação é um ponto importante. Mas voltando para a questão do grande conflito, por que Deus deu este direito sagrado da consciência? Porque sem esta liberdade de consciência não existe o amor genuíno, não existe a obediência genuína. Isso é importante nós entendermos no cenário do grande conflito. Uma vez eu fiz um sermão e justamente eu trabalhei os aspectos da liberdade de consciência que devemos permitir que os outros desfrutem e nós mesmos também devemos desfrutar. E foi interessante que muita gente gostou do sermão, mas muitas pessoas que eu sei que são mais conservadoras, muito zelosas, demasiado cuidadosas, ficaram muito preocupadas. Olha, mas esse tipo de fala, cada um vai dar conta de si a Deus, tem que tomar cuidado, porque pode ser que indiretamente nós estejamos também sendo negligentes com o nosso dever para com o irmão, etc. Ou seja, pessoas que são demasiadas zelosas dessa maneira, correm o risco de querer dirigir a consciência das pessoas. E vamos trazer aqui para esse momento aqui, essa discussão. Até que ponto nós podemos ir sem desrespeitar a consciência de alguém? Isso é sério. Isso é bem sério. Porque na educação de pais e filhos, por exemplo, quando um pai, uma mãe, um educador cerceia demasiadamente a consciência do seu aprendiz, do seu filho ou alguém que está sob a sua responsabilidade, sobre alguém que está sob a sua responsabilidade, qual é o efeito natural de cercear a consciência do outro? Você gera a culpa. Por exemplo, o menino quer comer um pedaço de chocolate, quer comer um doce, quer comer alguma coisa, quer fazer algo, e o pai está sempre cerceando a consciência. Não, não faça isso. Não faça isso. Você gera a culpa e a culpa gera a libido. Mas alguém não pode falar que isso também é falta de zelo e falta de cuidado? Pois então. Aí que entra o zelo com discernimento. Porque para um sujeito, vou usar o exemplo do chocolate, para um sujeito chegar à conclusão de que o chocolate não faz bem, às vezes levaram uns 50 anos de idade até ele chegar a esse discernimento. E uma criança, por mais que deva ser conduzida, ela tem um processo educacional no qual ela precisa chegar às próprias conclusões. E se ela for cerceada ao ponto de gerar culpa, constrangimento, isso vai alimentar libido, desejo. Ela vai ficar simplesmente obcecada. Vulnerável a vícios, né? Exatamente. O pastor Joeli é pai de três crianças, eu também sou pai de três crianças. O que eu faço com os meus filhos? É claro que eu, como responsável por eles, eu tenho que prescrever o dever no sentido, esse é o certo, esse é o errado. Mas o ponto é, por que isso é certo e o por que isso é errado? E não falar, você não vai fazer e ponto. Por que, pai? Porque o que manda aqui acabou. Aí você está sendo a consciência da criança. Ó filho, vem cá, eu vou te mostrar. Se você fizer isso, vai acontecer isso, isso, isso. Você entende, você entende juntamente comigo que esse é o melhor caminho. Normalmente, praticamente 100% das vezes, a criança vai falar, entendi, papai, esse é o melhor caminho. Mas por que ele aceita fazer aquilo que você está mostrando e explicando? Porque você sabe que ele ama. Então, no ambiente familiar, vamos falar aqui de um ambiente educacional, que é disfuncional, que é opressor, que é grosseiro, que é agressivo, não tem como você trabalhar o aspecto da liberdade de consciência. E arrazoar, porque... E arrazoar, exato. Aí a criança, vamos supor, a criança entende. Beleza, esse é um exemplo, né? Chocolate, ok, não faz bem para a saúde. Aí um coleguinha dá um pedaço de chocolate para ela. Eu sou de gerações de adventismo. Eu já vi isso acontecer na minha família, no âmbito familiar. A partir de pai e mãe tem adventistas. Veja, a criança come um pedaço de chocolate se sentindo como alguém que cometeu um pecado moral gravíssimo. Muito interessante. E aquilo incute nela um sentimento de culpa que, ao invés de conduzir a Cristo, vai gerar nela um processo obsessivo. Revolta. Revolta, culpa e libido. Culpa gera libido. Nada dá mais libido do que a culpa. E aí ela vai criar obsessão em cima do chocolate. Pode ser chocolate, pode ser uma música, pode ser qualquer coisa. Então, conduzir uma consciência não é na força, não é na violência. É necessário. Por isso que nós estamos nesse mundo há tanto tempo. O senhor tem tido longa animidade. Porque ele tem trabalhado com consciência, não está trabalhando com robôs. E uma criança que é trabalhada de uma maneira saudável no aspecto da consciência, na ausência dos pais, ou seja, agora eu tenho que tomar uma decisão por mim, é evidenciado se está sendo trabalhada a consciência de uma maneira saudável ou não, se ela tomar por ela mesma a decisão por aquilo que é certo sozinha. E não porque o pai está vendo, porque se o pai vê vai ficar de castigo. Isso é tremendo. E tem um teste já falando sobre isso. Tem um teste na internet, você pode procurar. Colocaram crianças dentro de uma sala e um adulto chegava e falava, olha, você só pode comer esse bolo quando eu voltar. Eu já assistia ao marshmallow. É o marshmallow. Só pode comer isso quando eu voltar. E o adulto saía da sala, demorava alguns minutos e ele voltava. Acompanharam essas crianças durante décadas. Qual a conclusão do teste? As crianças que comeram o doce, ou seja, descumpriram a ordem do adulto que não estava presente, nenhuma delas se desenvolveu na vida. Nem profissionalmente, nem no âmbito pessoal, todas patinaram na vida. Não concluíram faculdades, não conseguiram permanecer muito tempo no emprego, não desenvolveram. Aquelas que, baseadas nas suas consciências, decidiram não comer o doce e aguardar a recompensa quando o adulto viesse, todas elas progrediram. É muito emblemático. É muito significativo. Eu espero que todos estejam captando, porque, pelo menos para mim aqui, eu já pensei várias situações em que eu vi crianças fazendo coisas muito simples, mas que depois choravam compulsivamente. E até um dia aqui mesmo, uma criança fez uma coisa, aqui no IAG, e chorou demais, demais. Falei, mas por que ela está chorando tanto? Não foi tão grave. Mas olha que interessante isso aí que foi trazido. Então, quando nós coagimos a mente de uma criança, a ponto de despersonalizarmos ela... De servir de consciência para ela... Isso pode trazer prejuízos para a vida adulta. Então, é com certeza que nós não estamos falando que não se deve corrigir, que deve deixar livre. Não é isso, mas é a maneira com que nós nos colocamos nessa situação. E aqui, eu quero aprofundar esse debate, essa conversa, porque isso também tem interferência em assuntos religiosos, porque uma pessoa que não sabe seguir os ditames da consciência diante de Deus, a consciência tem que ser deixada livre, porém nós temos que entender que temos que dar respostas diante de Deus. Então, eu não estou falando assim, sabe, faça o que você quiser e você nunca terá que dar resposta a ninguém. Não é isso que a gente está falando. Mas isso tem interferência religiosa em que sentido? Qual sistema religioso quer pessoas que não sabem seguir os próprios ditames da consciência? Qual sistema religioso? É o papado. O papado, por meio de um sistema educacional que não respeita o aspecto do indivíduo, o aspecto da consciência, tem formatado uma geração que é facilmente manipulada. E você tem visto, em diversas situações recentes da história que estamos enfrentando, o quanto as pessoas podem ser como um efeito de manada levadas para lá e para cá. Mas por quê? Porque elas não foram educadas do aspecto de seguir os ditames da própria consciência. Pessoas, então, mestres em suas áreas servem de consciência para as pessoas. Elas não se perguntam por elas mesmas. Calma aí, mas isso é assim? Isso é assado? De fato, esse é o certo? Então, isso tem interferência em todos os âmbitos. Não apenas emocional, social, da vida, mas no aspecto religioso também. E pelo que o pastor Joeli está falando, esse resultado que se vê na sociedade é produto da própria educação, muitas vezes, que a criança sofre no lar. Dá uma varada antes do tempo ou de maneira, assim, irrefletida. Então, ao invés de dialogar com a criança, entender que por mais que... Nós estamos falando de criança porque é importante entender que uma criança também é um indivíduo, um ser com vontade, com desejo, com pensamentos, com deliberações. Claro que na faixa etária que ele se encontra não dá para comparar com o adulto, mas já é uma criatura pensante. E, sendo uma criatura pensante, precisamos responsabilizá-la também das suas próprias decisões. Isso é um processo que, eu entendo, Deus escolheu o caminho mais difícil. Porque seria muito mais fácil determinar e que assim fosse feito. Mas Deus deixou que nós pudéssemos pensar, sentir, decidir. E a própria Igreja Adventista passou alguns momentos onde essa liberdade de consciência foi mal interpretada. Houve a cisão na questão da Primeira Guerra Mundial, que um grupo não entendeu que a Igreja não se posicionou com relação a armamento e alistamento militar, e entendeu que a Igreja deveria ter imposto uma espécie de decreto, e a Igreja deixou a cargo da consciência de cada um, e houve uma cisão por esse motivo. Porém, eu vejo sabedoria no fato de dar liberdade para que pessoas ajam, até porque Desmondós surgiu não por uma imposição. Desmondós decidiu não impor armas por uma decisão pessoal. De consciência. Exatamente. E brilhou como luz dentro daquela geração. Se fosse uma imposição, não teria brilhado. Daniel e seus amigos, houve uma imposição contrária a Deus, e baseada em suas consciências, eles brilharam na Babilônia. Assim que a gente tem que brilhar no mundo. Estarmos de pé, baseado em consciência, não em determinação. E é interessante pensar nisso, porque aqueles que seguem os ditames da sua consciência, muitas vezes são confundidos como rebeldes. Eles são confundidos como subversivos. Mas, na verdade, se eles estiverem seguindo a orientação dada por Deus, eles não são rebeldes os subversivos. Eles estão exercendo o direito que Deus deu a eles. E vão ser seres humanos mais produtivos. Sem dúvidas, impactantes, como os exemplos que o pastor Joeli deu. Agora, avançando um pouco mais, nós sabemos, como o pastor Benjamin mencionou, que o papado tem trabalhado fortemente, de longas datas, tolindo a mente das pessoas, tolindo as consciências, e indo até consequências mais graves. Mas esse é um problema que ficou no passado? Ou é um problema que enfrentamos ainda hoje? Eu vou até daí chamar para o texto aqui, o homem flerta com autoridade e poder. Então, quando você, num sistema, quer seja político ou religioso, domina as consciências alheias, isso é uma questão de poder e autoridade. No sentido de que homens procuram isso, sistemas procuram isso. Então, isso não é algo apenas relacionado ao papado e no passado. E não apenas o papado faz isso atualmente, e até de uma maneira discreta, mas outros sistemas religiosos podem flertar com essa questão, e até sistemas políticos. Eu vou dar um exemplo, e de uma maneira bem educada, em relação ao nosso meio. A igreja tem um posicionamento a nível de associação geral em relação à natureza humana de Cristo. Existem aspectos de crença da natureza humana de Cristo de que a igreja deu liberdade de consciência. Mas em alguns campos, houve um posicionamento, e eu vou dizer ilegal, porque não teve um voto a nível de associação geral, em que quer prescrever a consciência alheia. Não, se você pensar assim, você é um herege. E olha só, aqueles que pensavam diferente na época do papado, da supremacia papal, eles eram chamados do quê? De hereges. Hereges. E a raiz da palavra herege, sabe o que é? Não. É aquele que pensa por si mesmo. Ah, é? Olha só que coisa interessante. Então, aqueles que pensavam por si mesmos eram considerados hereges. Hoje, como eu disse, não apenas no ambiente do papado, mas de outros sistemas religiosos, que líderes, não vou falar igreja, mas líderes flertam com essa questão de poder, porque você quer ter o poder sobre as pessoas, querem servir de consciência alheia. E nessa questão da natureza humana de Cristo, tem aquilo que foi votado, aquilo que não foi votado, liberdade de consciência. Exato. Então, olha só, não, neste campo só entra livro X, livro Y, que apresenta a outra posição, não entra. O que é isso? É um espírito do papado isso daí. A gente tem que evitar esse tipo de situação. Ou seja, ah, não, eles não têm maturidade para lidar com esse tipo de informação. Quem é o líder para dizer que pessoas sob a sua responsabilidade num sentido de membros da igreja, como pastor, administrador, tem critério de falar que tem maturidade ou não? Sim. O que é isso? Isso é um tipo de cerceamento da consciência. E o mais terrível, porque envolve liberdade não apenas de consciência, mas liberdade religiosa, liberdade de fé. Exatamente. Eu estava lendo Desejar a Todas as Nações, estava no segundo ou terceiro ano de teologia, e me deparei com o capítulo de Getsemane, e literalmente, no meio da leitura, eu fechei o livro assustado, porque na leitura eu entendi a humanidade de Cristo de uma maneira que eu nunca havia pensado antes. E ali foi o início de um processo no qual o Senhor revelou a mim algumas verdades do Evangelho que fizeram uma bifurcação na minha estrada. E esse processo é genuíno, é conduzido por Deus, e ninguém pode interferir num processo como esse. Ninguém pode interferir num processo como esse. Isso é um terreno sagrado. As convicções de fé, convicções religiosas, o fato mesmo, falávamos agora antes de iniciar o podcast, eu ouvi falar sobre o IAG alguns anos atrás, cerca de sete, oito anos atrás, e comecei a ouvir coisas bem pejorativas a respeito do Silverino, e na época eu decidi, eu acho que tem uns seis anos, decidi ver um vídeo do Silverino. E quando eu vi o vídeo do Silverino, eu falei, esse homem tem Espírito Santo. porque eu pensei, na hora sim, num condiz o que estão dizendo com o que eu percebo, com a impressão espiritual que me vem. Falamos durante um período, me senti vocacionado e chamado para trabalhar aqui, estamos hoje, o pastor Benjamin e eu, cada qual lhe dando uma frente, e nesse processo, ninguém tem o direito de interferir. Assim como ninguém tem o direito de interferir, no processo pelo qual você, num dado momento, o Silverino decidiu vir aqui para a Capitória e hoje conseguiu mobilizar tantas pessoas em torno de um projeto. Quem pode interferir em algo assim? É algo sagrado. Nenhum homem tem direito de... Nós estamos cumprindo as leis civis, não há nenhum tipo de contravenção envolvida no processo todo, incluindo as próprias literaturas, as literaturas que o IAG publica estão em domínio público, o trabalho que nós fazemos segue as leis dos homens, envolvendo contabilidade, etc, etc, uso de dízimos, ofertas, tudo dentro daquilo que é prescrito, tanto pelos homens quanto por Deus. Quem pode interferir algo assim? Sabe quem? Pessoas sedentas de poder. Essas são as pessoas que querem interferir. E quando a gente vai para aquilo que Cristo estabeleceu como um novo reino, as pessoas que querem ser poderosas não são as que dominam, mas são as que servem. Esse é o ponto. As pessoas que tinham ou têm uma educação maior, têm mais recursos, mais dons, o exercício do servir é um exercício compatível com o reino de Deus e com a liberdade de consciência. E aqui o texto do desejado, que para mim é uma pérola de grande preço aqui do desejado, diz assim, página 550, 551. Em questões de consciência, a alma deve ser deixada livre. Ninguém deve controlar o espírito de outro, julgar por outro ou prescrever-lhe o dever. Deus dá a toda alma liberdade de pensar e seguir suas próprias convicções. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ninguém tem direito de emergir sua individualidade na de outro. Em tudo quanto envolve princípios, cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. No reino de Cristo não há nenhuma orgulhosa opressão, nenhuma obrigatoriedade de costumes. Os anjos do céu não vêm a esta terra para mandar e exigir homenagens, por mais que eles pudessem fazer isso, mas como mensageiros da misericórdia, com a finalidade de cooperar com os homens em erguer a humanidade. Então, quando você coage, quando você obriga, quando você cerceia a consciência, você está reduzindo a imagem de Deus no homem, você não está cooperando para o reerguimento da raça humana. É interessante que o texto fala aqui em questões de princípio. Nós sabemos que existe uma distinção clara entre princípio e regra, preceito. A regra, ela se adapta às diferentes necessidades que o povo de Deus tem. Moisés, um profeta, prescreveu uma dieta que tinha carne, mas era melhor que se tinha naquele período. Ellen White, uma profeta também usada por Deus para escrever uma dieta vegetariana, porque era o melhor para esse momento. Mas é interessante que o livro aqui fala que não é nem em questões de regras, de preceito, mas é questão de princípio. Ou seja, o indivíduo realmente precisa ser deixado livre. Isso não deveria nos causar medo. Ah, não, mas o pastor está em um campo muito perigoso. Eu vi ele comer uma maçã e comer um alface em cima. Meu Deus! Eu acho que muitas vezes é uma preocupação tão exagerada em um aspecto que acaba se tornando julgamento. E aí também já não é saudável mais. Ou seja, já não é mais uma pura e genuína preocupação com o meu semelhante, mas é um desejo de dirigir a vida do meu semelhante ou dizer que de alguma maneira ele está errado. Olha, eu não quero fazer propaganda do IAG, não é essa a minha intenção, na minha fala, mas eu nunca vi um lugar tão agregador de mentalidades diferentes. Aqui nós temos adventistas da reforma, aqui nós somos adventistas do sétimo dia, estamos em harmonia com as 28 crenças fundamentais, mas pessoas da reforma se sentem à vontade. Pessoas até de outras, eu não sei, até... Segmentos religiosos. Segmentos religiosos. Vieram alguns de outras denominações aqui. tem até judeu, mas se sentem à vontade. Eu não estou falando que nós não falamos o que é certo aqui, que nós não mostramos o caminho certo, mas nós respeitamos, amamos e servimos. E quando fazemos isso, o constrangimento não é no sentido de coação, é no sentido de calma aí, eles vivem assim, mas eles servem, eles amam, que povo é esse, que diferente, e as pessoas se sentem à vontade. Vamos pensar nos pioneiros, eles tinham divergências teológicas, no tronco eles estavam em harmonia, mas não tinham divergências teológicas a respeito da própria natureza humana de Cristo, até divina alguns, do Espírito Santo, e esse debate ainda insiste, vem até os nossos dias, mas eles estavam no tronco em harmonia. Agora, quando eu começo a falar, não, fulano está em apostasia, eu já começo a fazer julgamentos, igual o Silverino disse, que não é da minha jurisprudência, se o coração não é jurisprudência humana, é divina, é Deus quem vai julgar, não sou eu. E para mim, já vou deixar o pastor Joeli falar, e para mim isso é maravilhoso, por quê? Porque saber que Deus não requer que eu esteja, que eu esteja preocupado com o coração do outro, isso é confortante, ou seja, isso torna o meu trabalho mais leve, eu vou chegar e apresentar a mensagem, mas o que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer com aquela mensagem já não é minha responsabilidade mais. Exatamente. Então isso traz leveza, quando eu olho para o indivíduo e vejo passos de fé que foram dados, mas tem coisas que precisam avançar, mas se eu aprecio esses passos de fé, a minha visão daquele indivíduo também vai mudar. Um testemunho rápido de um rapaz que veio morar em Capitólio com a família, muito carente de alguns aspectos da reforma, mas saiu da pátria dele, veio para cá, a única coisa que ele tinha era uma caixinha de ferramentas, mais nada, não tinha nem dinheiro, nada, nada, ele veio para morar de favor e Deus abençoou e prosperou e a vida dele hoje é uma maravilha. E tinha um irmão que sempre falava negativamente desse rapaz, não, mas olha, outro dia eu fui lá e ele almoçou e chapou um copo de água por cima, de detalhes, coisas muito bobas, e aí um dia eu falei, irmão, você já parou para apreciar todo o robusto espaço de fé que esse irmão deu? De ter vindo para cá com uma malinha de ferramenta, quase passando fome e hoje está aí avançando e você é preocupado com o copo de água dele? Os fariseus faziam muito isso. Então o que acontece? Quando eu me detenho nesses pequenos traços, eu perco um verdadeiro banquete de lições que aquele indivíduo pode me ensinar. O Silverino nessa fala me fez lembrar no Conselho sobre Regime Alimentar, Ellen White fala que em algumas localidades ela tinha receio de falar sobre a carne porque aquilo seria demasiadamente pesado para as pessoas que não estavam em condições de viver essa mensagem. Sensibilidade. Sensibilidade espiritual. Eu não estou falando que a mensagem não tem que ser pregada, mas a gente precisa de sensibilidade. Sensibilidade espiritual. E destacar o que é positivo, o que é negativo, sirva, ame, ore e deixe que Deus faça a obra pelo Espírito no coração dessa pessoa. e é o que diz a nova aliança. Hebreus 8, 11 fazendo parte da nova aliança e não ensinará jamais cada um ao seu próximo nem cada um ao seu irmão dizendo conhece ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior. Por quê? Porque Deus é quem vai escrever a lei em nosso coração. Então a gente dá a mensagem com discernimento, com lágrimas nos olhos, com sensibilidade e ora e serve e deixa Deus fazer a obra. A consciência ela tem que ser respeitada. A religião segundo o homem que tem a religião segundo Deus a religião segundo o homem. A religião segundo o homem precisa ser opressora. E a gente percebe isso, por exemplo, os estados islâmicos que têm até matado cristãos e feito uma série de barbaridades de perseguição. O estado islâmico é um exemplo do que foi o papado no decorrer da Idade Média. O papado na Idade Média o reflexo mais imediato hoje é o estado islâmico. ele simplesmente coage consciência, mata pessoas, extermina aqueles que pensam diferente, não aceitam mudança de opinião. Imagina alguém que ao longo da sua existência não pode mudar de percepções religiosas, não pode mudar de compreensões a respeito de Deus. Isso é um absurdo do ponto de vista da liberdade da consciência. E a fala do Silberino me fez... Mas só um minutinho. Baseado em que eles fazem isso? Da verdade, que eles acreditam. Então eles estão fazendo para eles o bem. Estão fazendo o bem. Então as pessoas... O bem comum. Olha o... Isso é tremendo. O bem comum. Exato. Então a desculpa que a pessoa tem para ferir a consciência alheia é sempre assim. Eu quero o melhor para ela. Eu tenho o melhor para ela. É o que fizeram com... Ela não tem capacidade de servir por ela. Imposta que eu morra para que a nação sobrevive. Esse é um pensamento da religião segundo o homem. Porque a minoria em absoluto... Hoje a gente está com uma linguagem marxista muito voltada para questões de minorias. A minoria, por excelência, é o indivíduo. O indivíduo é a minoria por excelência. Temos que respeitar... Não são grupos, porque a visão marxista cria estereótipos e romantiza grupos. Então, as mulheres, como se as mulheres fossem um grupo homogêneo e tão somente de virtudes, sendo que, se você visitar um presídio feminino, vai ver que não é assim. Tem mães que jogam os filhos da janela. Tem mães que jogam os filhos numa lata de lixo. Ou você pega todos os negros e diz, não, todos os negros... Não, tem negros que são honestos, tem negros que são bandidos. Ou todos os homossexuais, qualquer grupo que você tentar fechar esse grupo como um grupo virtuoso, você está caindo numa falácia. A minoria, por excelência, é o indivíduo. O indivíduo tem que ser respeitado. Cada indivíduo, na sua liberdade de consciência, tem que ser respeitado. E o que me chamou a atenção na sua fala, Severino, quando você falou, nós temos que apresentar a mensagem sem tentar, de algum modo, administrar como essa mensagem chega até a outra, me fez pensar que é algo que eu já refleti há algum tempo. a maior parte dos grandes pregadores ao longo dos últimos pelo menos dois séculos, a grande parte dos grandes pregadores foram calvinistas. Na mídia mesmo, hoje, os pregadores que estão mais em voga são calvinistas. É verdade. E talvez seja por isso, porque ele prega sem a pretensão ou presunção de converter ninguém. porque já está resolvido. Quem determina é Deus, ele não se importa, ele se importa em apresentar a mensagem. Realmente, esse é só o carteiro. Ele só apresenta a mensagem sem nenhum tipo de projeção sobre o outro. A gente precisa ter um pouco esse olhar de educar sem a presunção de se ficar 100%, porque Caim e Abel é um exemplo de que dois filhos do mesmo pai e da mesma mãe podem tomar decisões completamente diferentes. Apresentar a mensagem, apresentar a educação, apresentar a doutrina, apresentar aquilo que está escrito, mas respeitando a liberdade do outro, respeitando a consciência do outro. Isso é tremendo. Daniel 3, Nabucodonosor, fez um sermão e no final do sermão falou, quem não aceitar o meu sermão eu vou matar. Simples assim. É uma coisa tão boa que eu estou falando que todo mundo tem que aceitar, mas quem não aceitar não merece viver. O cúmulo da coação da consciência. Eu acho que é importante a gente falar, a gente está falando de pessoas que coagem na consciência alheia, mas tem o ponto também de nós ferirmos a nossa própria consciência. E aí é um assunto muito solene em que ferir a própria consciência é uma autossabotagem. Você está assim implodindo e eu lembro durante o ministério, vou contar aqui rapidamente essa experiência, que eu lia assuntos como vida no campo de Ellen White, verdadeira educação, dentre outros tópicos, que eu tentava harmonizar com o ministério, com as formas atuais do ministério, e eu tentava me aproximar ao máximo possível, tentar essa conciliação, mas não conseguia. E eu estava ferindo a minha consciência. E ferir a consciência é uma coisa tão terrível que me fez com que eu falava assim, não, eu quero continuar nessa linha ministerial, mas ao mesmo tempo eu quero viver isso, mas eu não estou conseguindo viver, então eu vou parar de ler esse tipo de conteúdo, porque isso fica ferindo a minha consciência. E, como eu deixei a mente entre aspas vazia, não vou ler mais, eu comecei a ocupar a minha mente com coisas que faziam com que aquele pensamento se silenciasse. Então voltaram vícios do passado, pensamentos, e eu estou falando coisas pecaminosas, porque a gente tenta oferir a consciência, silenciá-la para que você desfrute de um pouco de paz, calma aí, me deixe em paz. E você faz isso colocando na sua vida práticas e situações que vão ferindo mais ainda a sua consciência. Então ferir a consciência é uma atitude extremamente terrível, é uma atitude de anulação mesmo. Então a gente tem que respeitar a nossa consciência diante de Deus. E quando eu estive em harmonia, estou procurando estar em harmonia cada vez mais com a vontade de Deus e com a minha consciência, aí sim, a gente encontra a verdadeira paz, a libertação de qualquer tipo de sistema, até sistemas que você mesmo se coloca. Isso é tão libertador, tão confortante, que apenas aquele que está disposto a pagar um preço por isso, não importa se eu fizer isso, vou colher essa consequência, mas a liberdade de consciência é mais importante e essa foi a motivação de muitos mártires, reformadores, ah, mas se você falar isso, vai acontecer isso. A minha consciência é mais importante e estiveram dispostos a pagar o preço. Eu fiz um corte na minha mão aqui uma vez e doeu bastante. E aí passou um tempo, eu machuquei no mesmo lugar e aí cicatrizou novamente, aí doeu menos. Aí uma terceira vez, doeu menos ainda. E hoje, essa parte da minha pele, eu posso bater aqui que eu não sinto muito. Então, o ferir a consciência são os primeiros passos do pecado contra o Espírito Santo, na verdade. É verdade, mente cauterizada. Porque aí, se eu entendo que aquilo fere a minha consciência, eu repito um corte. Sim. Eu repito no mesmo lugar, eu repito no mesmo lugar, até que vai chegar um momento que não vai doer mais. E é justamente quando nós perdemos a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E eu lembro que eu e o pastor Jolie, a gente conversava tanto sobre essa questão, ele vai falar um pouquinho, eu tenho certeza, ele está sedento para falar dessa parte. E nós, assim, passando assim por uma crise existencial, não apenas em relação ao trabalho, mas de ser humano mesmo, né? E a gente compartilhava experiências, porque a gente estava ferindo constantemente a consciência em relação à orientação dada por Deus, mas eu não consigo viver isso dentro desse sistema que eu estou. Era um negócio avassalador. Então, quando você procura viver diante de Deus aquilo que Ele te mostra, os ditames da sua consciência, vem a verdadeira liberdade e paz. E o processo psicológico dessa questão é muito... Ele começa sutil, mas ele é muito perigoso, porque, veja, quando a gente vive abaixo do padrão moral que nós mesmos criamos, ou seja, você tem um determinado padrão moral, religioso, de conduta, e você conscientemente está vivendo abaixo desse próprio padrão, isso gera um processo de baixa autoestima. Porque você fala assim, bom, eu sei que eu tenho que viver aqui, mas eu estou vivendo aqui. Gera baixa autoestima. E essa baixa autoestima vai gerar culpa. A culpa vai gerar desejo. E o desejo vai gerar pecado. É por isso que, muitas vezes, homens de Deus, pastores, ministros, líderes de igreja, líderes de jovens, pessoas aí que estão, muitas vezes, pregam, a pessoa fala, nossa, como que aquele sujeito, ele pregava tanto, ele fazia tão bem, e agora caiu nesse pecado? Muito provavelmente, houve esse processo na vida dele. Sem dúvidas, sem dúvidas. Consciência ferida. E a gente pode entrar nisso de maneiras, às vezes, muito simples. Por exemplo, a pessoa é vegetariana, vegetariana estrita, por exemplo, e aí ela come um pedaço de pizza. Ela sabe o que tem que ser feito e acabou, num momento qualquer, seja lá por quais circunstâncias, comeu algo que não condizia com o padrão dietético dela. Aí ela pensa, Ah, eu já comi um pedaço, eu vou comer uma pizza inteira. E aí, eu já comi a pizza. E daí, qual é a diferença dessa pessoa para um cachaceiro? É a mesma coisa. Para o usuário de drogas. É a mesma coisa. Ah, isso é a mesma. É a mesma coisa. Ah, eu já comi a pizza, eu vou beber um refrigerante. Ah, eu não presto mesmo. Aí chega em casa, assiste pornografia. Parece uma coisa assim, mas uma coisa vai levando à outra. Por isso que em todo processo tem que ter justiça pela fé. Fez algo, seja comeu algo, falou algo, pensou algo, fez algo que é contrário ao seu próprio padrão moral, busca a Cristo. Porque se não buscarmos a Cristo, nós vamos... É uma bancarrota. Você vai fazendo uma coisa, se culpando, se penalizando e criando mais debida, mais desejo e caindo cada vez mais. Isso é muito sério. Olha, realmente, o assunto da consciência, nós não escolhemos, conversamos ali agora, antes de começar, nós três falamos qual tema a gente vai discutir e juntos ali concordamos que seria esse o tema, ou seja, não foi algo combinado antes, mas é um assunto realmente que sempre vai ser relevante e, de fato, um assunto com muito conteúdo para discorrer. E, inclusive, daqui a pouco eu gostaria que a gente avançasse para alguns aspectos, que até quem assiste agora vai se identificar bastante, que é a questão de se eu não cumpro esse regulamento da denominação, eu posso ser, sofrer exclusão direta mesmo ou social, enfim, eu quero que a gente chegue a esse ponto. No quesito obra de sustento próprio que se fala muito que nós estamos desrespeitando, será que como obra de sustento próprio merecemos respeito, consciência, da nossa consciência, dos nossos trabalhos, etc. Mas, pelo menos, três fentes eu gostaria que a gente tocasse ainda, mas eu gostaria que a gente tocasse agora um aspecto um pouco mais prático, eu até pensei num titulozinho assim para esse aspecto, Buscando Respeito Desrespeitando, e eu vou falar baseado em 1 Coríntios 8 e 9 e em Romanos, nós não vamos estudar esse capítulo, mas eu vou lançar a ideia aqui para nós, ali existiam três grupos principais, como sabemos, aqueles que comiam carne sacrificada aos ídolos, tranquilamente, não estavam nem aí porque as pessoas iam se preocupar, porque eram carne limpa segundo os critérios judaicos, então podia comer, a ilicitude estava em ter sido oferecido a algum ídolo, então eles comiam indiscriminadamente, não preocupados, existiam aqueles que comiam por influência desses que comiam e ficavam com a consciência pesada, como diz Paulo, meu pai não era para ter comido e agora fiz besteira, e um terceiro grupo que não comia, esse terceiro grupo não comia, e se escandalizava, e se escandalizava, então desrespeitando, buscando respeito, eu quero que a gente fale um pouquinho do terceiro grupo, por quê? Porque esse terceiro grupo não comia, queria que eles fossem respeitados por não comer, mas como diz Romanos 14, julgava e criticava aqueles que comiam, ou seja, eles queriam respeito à sua consciência, mas não respeitavam a consciência ou a liberdade do outro, vamos tentar dar uma expandida nessa ideia. Isso é bem sério. Olha, isso se aplica a um ambiente religioso, mas eu visualizei um ambiente político e social, na verdade, nós temos aí classes lutando por direitos, mas não querem respeitar a consciência alheia, mas querem direitos de consciência, você tem isso em todos os âmbitos, e quando a gente traz para o aspecto religioso, nós temos essa ameaça no sentido de poder, ou seja, se eu não ferir a consciência alheia, é como se eu não tivesse direito da minha própria consciência, ou seja, essa classe, para ter liberdade de consciência, tinha que ferir a consciência do outro, mas seria um tiro no próprio pé, em relação àquilo que eles estavam buscando. Então, é um assunto de fato que a gente vê no meio de Ministério de Sustento Próprio, a gente vê na igreja também, pessoas buscando seu próprio direito de uma maneira ilegal, de uma maneira não legítima, e isso tem trazido muitos danos para a obra do Senhor. Buscando respeito, desrespeitando, pastor Jolie. A gente tem um texto que ela diz, se formos errar, querremos pela misericórdia. A misericórdia nada mais é do que tratar o outro melhor do que ele merece. E a gente precisa desenvolver, se olhar em relação ao outro, de enxergar o outro com misericórdia. Eu já passei dos 40 anos. Se eu for lidar com um menino de 10 anos, eu preciso entender que esse menino de 10 anos, ele tem as experiências de um menino de 10 anos. Eu não posso impor sobre ele as percepções, conclusões, experiências, paradigmas, dilemas que eu já enfrentei na vida. E, saindo do campo cronológico, o mesmo se aplica no campo da fé. cada um de nós tem uma experiência de vida. Eu não posso querer impor sobre o outro, querer que o outro respeite as minhas opiniões, desrespeitando a opinião dele. Cada um tem um processo. Às vezes, um homem de 60 não teve tantas experiências traumáticas quanto um homem de 30. De repente, um homem que foi criado no orfanato, não conheceu os pais, viveu na rua, enfim, e o outro de 60 que teve uma estrutura familiar, são pessoas com idades diferentes e experiências de vidas também. E a fé é um pouco isso, cada um tem um processo de conversão, cada um tem uma relação afetiva com coisas, com alimentos, etc. Eu acho que a regra de ouro, que é a regra de ouro do reino de Deus, lá em Mateus 7, que faz parte do Sermão da Montanha, tudo o que você quer que os homens vos façam, façais vós também. No sentido de como que eu gostaria de ser tratado nesta situação? Porque muitas vezes a motivação desta classe que não faz e julga aquela que faz é se sentir superior, é se sentir mais espiritual. Então, busca julgar, busca oprimir. Eu há praticamente cinco, seis anos atrás, eu não tinha compreensão teológica que eu tenho hoje, por mais que eu tivesse uma certa compreensão teológica. e olhando para trás, como que eu gostaria de ser tratado naquela situação? É como hoje eu tenho tratado as pessoas que eu entendo que estão na situação que eu estava. Ou seja, com misericórdia, com compaixão, fazendo aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem a mim, eu estando naquela situação. Então, falta nós colocarmos um pouco mais o nosso coração na miséria alheia. No sentido, isso é misericórdia, é colocar o coração da miséria alheia. Falta compaixão, falta empatia. Então, por nos julgarmos espirituais, por fazermos algo que é certo, porque era o que é certo. Ou não fazer, né? Ou não fazer, você se julgar superior. E daí você se coloca agora no direito de falar está errado, está certo, de julgar e ferir a consciência alheia. Então, acho que a motivação é algo que a gente tem que pesar muito bem na balança. Na questão de consciência, eu ainda vejo que muitas vezes a alta afirmação é um subterfúgio para poder, talvez, esconder particularidades da vida que exporia muito a pessoa. Me explico melhor. Quanto mais ênfase eu dou em algum aspecto que eu pratico, quanto mais intensa é a minha ênfase, mais necessidade eu vou ter de esconder alguma coisa. Então, por exemplo, eu conversava com um amigo psicólogo uma vez, ele falou assim, olha, a mulher que só fala em vestuário, só fala em roupa, que mede a roupa dos outros, ela tem problema com moralidade. Pode ter certeza disso que eu estou falando. e em outros aspectos eu comecei a analisar pessoas, por exemplo, eu conheço uma pessoa que só fala em alimentação e analisando-a eu vi que ele tem sérios problemas com a questão de alimentação. Então, a notoriedade exarcebada em alguns aspectos que eu pratico e tento até medir isso com o que o outro não pratica é uma tentativa de esconder coisas negativas no nosso caráter. E, ademais disso, é desonesto esse argumento. Por quê? Porque se eu meço o outro pelo meu ponto forte, eu estou acabando com ele. O pastor Joeli tem os pontos fortes dele, pontos fracos, pontos fortes, pontos fracos, pontos fortes, pontos fracos, o pessoal da câmera aqui, pontos fortes, pontos fracos. Imagina só se eu agora vou me medir com as pessoas, mas usando o meu ponto forte. Eu vou acabar com todo mundo. Por isso que Paulo vê um corpo, né? É, vê um corpo. Cada um tem um forte, um desígnio. Exatamente. Então, se eu uso a minha parte forte para medir o outro, eu vou ser desonesto. E essas pessoas que não tinham problema em se abster, para elas não era uma tentação se abster. Mas ela tinha, essa classe certamente tinha pontos fracos que o outro grupo era forte. Eu lembrei aqui da parábola do publicano e do fariseu, né? O fariseu se sentia superior porque ele estava se medindo com o publicano. Então, ele, né, abriu os braços. O ponto forte dele. Era o ponto forte, né? Obrigado, senhor, porque eu não sou como... Que era um judeu também, o publicano. Mas era um traidor da pátria, né? Mas ele estava se medindo, ele era um homem religioso, ele fazia tudo direitinho, etc. Mas o publicano, ele não se media na mesma esfera horizontal. Ele estava se medindo com quem? Com Deus. Tanto que ele não conseguia nem levantar a cabeça para o céu. Porque ele tinha, olhando para Deus pela fé, a compreensão exata de quem ele era, pecador. Então, ele, batendo no peito e falando, senhor, tenha misericórdia. Porque ele não estava olhando para o fariseu. Porque ele podia olhar para o fariseu e falar assim, obrigado, senhor, porque eu não sou igual a hipócrita. Um orgulhoso. Um orgulhoso. Ele ia fazer o mesmo. Exatamente, ele ia cometer o mesmo erro. Mas agora, quando ele se compara com Deus e fala, senhor, não sou nem digno de levantar os olhos para os céus, me perdoe, porque eu sou pecador. Quem que voltou justificado para casa? Foi ele. É como o Paulo fala, é que muitos medem-se um aos outros, né? Sim. Por isso que eu considero o Romanos capítulo 7 um capítulo muito mal interpretado. Porque eu entendo o Romanos capítulo 7 como publicano diante do templo, olhando para o céu e reconhecendo a sua própria pecaminosidade. Eu vejo o Romanos 7 muito diferente de Apocalipse 3, o homem de Laodiceia, que enquanto o homem de Laodiceia nem mesmo reconhece a sua própria debilidade... Rico sou. Exatamente. O homem de Romanos 7 reconhece... Miserável sou. Exatamente. Exatamente. É contraste, né? E um ponto que eu acho importante falar dentro desse de liberdade de consciência é algo que tem... Assim, sendo trazido à tona há algum tempo atrás, há algum pouco tempo atrás, né? Que são estatutos, usos e costumes. Chegou aos meus ouvidos inclusive uma mulher muito angustiada porque o esposo está oprimindo, literalmente, para que ela passe a usar véu porque esse marido entendeu que ela deve usar véu e ela angustiada porque ela não entende que ela precisa usar o véu. Eu fico pensando no inverso. Imagina um homem que não tem barba, não tem hormônio para barba e a mulher... Agora você tem que ter barba. Vai dar de gosto. Então, eu penso assim, até esse lance de barba que nós três coincidentemente usamos barba, mas o evangelho foi dado a toda criatura. Tem etnias que não tem pelo no corpo, não tem barba. Os orientais mesmo, né? Os orientais, indígenas. Os africanos também tem pouco. É, tem algumas etnias africanas que não tem barba. Precisamos entender essas coisas com discernimento porque eu não vejo o evangelho sendo opressor e muito menos taxativo nessa questão específica. Você consegue enxergar isso, professor Benjamin? Sem dúvidas, mas o argumento que muitos levantam é, ah, mas isso não é uma opressão para mim, porque eu faço por amor e etc. Mas, o ponto é, nós não podemos ficar aquém da norma e não irmos além da norma. prescrever um dever que a gente teria que fazer análise de textos e etc., mas que vai além da norma, prescrevendo isto como sendo norma, eu posso destruir um casamento, posso destruir a vida de filhos, ou seja, a criança vai ser criada num ambiente opressor de coação, como que vai ser a cabeça daquela criança. Então, eu entendo que a gente não pode ir além, eu não entendo que isso é uma prescrição de Deus para o seu povo, mas uma questão que era um preceito circunstancial da igreja de Corinto, a gente poderia entrar nessa temática, né? E Paulo, eu penso que o pensamento de Paulo seria mais ou menos assim, se Paulo estivesse aqui agora, ele falaria, quem usa não julga quem não usa. Exato, eu acho que esse é o ponto. E quem não usa não julga quem usa. E eu até conversei com uma dessas pessoas que adotou essa prática, eu falei exatamente isso, eu falei, olha fulano, eu não julgo você por usar, te respeito, posso trabalhar com você ombro a ombro, mas eu só peço que você olhe para mim da mesma maneira. E se eu estiver em erro, ore por mim, tenha misericórdia, não se julgue superior ou coloque isso como sendo um dever imposto por Deus, por o seu povo. E outra coisa, a gente tem que entender, e é só fazer uma análise da história, toda a verdade que Deus revela, Ele não revela para indivíduos, Ele revela para o povo dEle. Então, existe no nosso meio, principalmente como adventistas, porque a gente é de uma linha restauracionista, como o Tiago White era, como o Joseph Bates era, eles eram da Conexão Cristã, que era dessa linha restauracionista, reformista, nós queremos sempre trazer uma nova luz, exclusiva, a gente flerta com essa síndrome do pioneirismo, eu vou colocar nesses termos, de, ah, eu vou pregar algo que ninguém está pregando, uma exclusividade das Sagradas Escrituras, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, procurar por meio de conversa e diálogo com pessoas que sejam de Deus, se existe aquela compreensão de fato, e se Deus está derramando aquela luz sobre o seu povo, porque Deus, quando revela uma nova luz, Ele derrama sobre o seu povo, e não de uma maneira exclusiva, e agora essa pessoa que vive isso, ou essas pessoas, se isolam num sentido assim, ah, agora estamos sendo perseguidos porque estamos vivendo essa nova luz, olha só, isso tudo é um resultado da negação da verdade, da luz, estamos sendo martirizados por pregar a verdade, ou você está sendo martirizado por pregar o erro? Porque quem prega o erro também não acaba sofrendo consequências de pregar o erro, ou quem é perseguido é só quem prega a verdade, quem prega o erro não é também, muitas vezes, não vou falar rejeitado, mas no sentido assim, colhendo as consequências da sua posição teológica, etc. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, vai na palavra de Deus, ora a Deus, procura a verdade, como é em Jesus, e Deus vai mostrar, pelo assíndice do Senhor. mulher, mulher, por exemplo, chegou a mim, mulher não pode ensinar na igreja, Ellen White foi mulher, Ellen White ensinou na igreja, ela nunca desenvolveu a autoridade de homem, nunca foi ordenada como ministro, e isso, obviamente, a própria igreja já se posicionou, apesar de que na prática estão ordenando mulheres, mas a igreja se posicionou contrário a essa prática, entretanto, embora mulheres não devam ser ordenadas ao ministério, mulheres podem ensinar na igreja, porque Ellen White ensinou na igreja, então Ellen White estava errada por ter ensinado na igreja, essas questões de coação de consciência precisam ser muito bem trabalhadas para não... Então, podemos concluir que o excesso de critério e de zelo nos leva a fazer até aquilo que Deus não pediu. Exato, e a gente vê uma onda judaizante, né? Paulo lutou contra isso, eu questiono assim, onde está Atos 15? Porque não existe nada novo debaixo do sol, então, costumes, heresias do passado, práticas errôneas do passado, voltam à tona como se fossem novidades, mas é por causa de uma ignorância histórica que muitos abraçam esses ventos de doutrina que não são novos por ignorarem o contexto histórico do passado. Então, isso não é novo, mas onde fica Atos 15? Onde fica as cartas de Paulo? Onde fica o ministério de Paulo, a pregação que Paulo apresentou? Então, agora a gente tem que se tornar judeu para ter acesso à salvação que vem por meio de Cristo, porque parece que em alguma onda, né? Que tem ferido consciência, de certa forma, parece que essa é a nova prescrição, é o novo dever que tem que ser seguido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso, porque vai contra o próprio evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha, esse aspecto da alimentação, eu acho bem importante de ser trabalhado, porque a reforma dietética, ela pode se tornar uma religião. Tem uma indústria vegana hoje, aqui no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Uma higienização dietética mental pode gerar uma religião e uma falsa piedade. muitas pessoas que aderem a um determinado regime alimentar, consciente ou inconscientemente se sentem melhor do que o outro. Por quê? A religião, a disciplina alimentar gera uma espécie de domínio próprio. E esse domínio próprio pode gerar uma espécie de orgulho espiritual. isso é o pior caminho que alguém pode tomar. O pior caminho. Orgulho espiritual é o pior caminho que alguém pode tomar. Esse é um extremo da coisa. Outro extremo é aquele que vive de oscilações alto e baixo. Ora, ele está super rigoroso, ora, ele está bem flexível e essa falta de constância, essa irregularidade gera culpa no indivíduo. Em ambos os extremos eu vejo prejuízos. Eu entendo que o centro, o centro da verdade é Cristo. E isso é o caminho mais difícil. Porque quando a gente fala assim, tem pessoas que, dizem que Jesus é tudo, parece não apenas piegas, mas parece evasivo, parece abstrato, parece que não tem nada assim concreto. Mas a fé é em Cristo, a fé é no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só Jesus é que pode nos livrar tanto do orgulho espiritual, daquele que de fato consegue viver sobre a sua própria disciplina alimentar, falando especificamente desse tema, quanto aquele que vive na irregularidade. Só Cristo é que pode dar a esses dois extremos a centralidade da fé. O equilíbrio, a harmonia. Pastor Joelis, seria correto eu dizer que o indivíduo, falando agora especificamente do homem, o indivíduo que vive nesses altos e baixos, isso pode amortecer a virilidade do homem? Eu penso que sim. Porque a energia masculina, falando especificamente sobre isso, a energia masculina é uma energia constante. o homem, a não ser que ele tenha alguma questão hormonal, que isso pode acontecer por questões de estresse, vida em grandes regradas, etc. Mas, tirando essas questões, o homem vive uma questão até hormonal muito mais constante do que as mulheres. A mulher tem oscilação hormonal todo mês, TPM todo mês, quedas bruscas de hormônio que gera alterações no comportamento dela. O homem já não. Deus fez o homem para ele ser mais constante, para ele não viver em tantas inconstâncias emocionais, para nós vivermos mais focados nas nossas faculdades superiores, razão, consciência. Tanto que, só saindo um pouquinho do assunto, mas assim, dentro do que o pastor Joli está falando, eu já assisti alguns vídeos e comentários de mulheres assim, que estudam essa área hormonal, comportamental, homem e mulher, as mulheres tendem a rejeitar a figura de um homem que é emotivo e inconstante. Sim, não confiam nele, não confiam. Ou seja, elas procuram na instabilidade hormonal delas, no homem, a estabilidade. Agora, se o homem é instável, onde vai estar a estabilidade dela? Então, a tendência é rejeitar a figura masculina que é instável. E a gente já pode ver que, infelizmente, a nossa geração e a nossa educação não estão ensinando meninos a se tornarem homens. Porque eu não fui ensinado de modo sistemático e entendo que essa deveria ser quase que uma grade curricular como meninos se tornarem homens. Um homem tem que ser como aquela célebre, aquele parágrafo tão aclamado do livro da educação. Homens que não se compram, não se vendem, são guiados pela sua própria consciência. Não ficam girando a esmo, mas tem um norte, são firmes pelo seu dever. Como a bússola é o polo. Como a bússola é o polo. E essa inconstância de fato em várias áreas da vida pode gerar um homem emotivo, inconstante, inseguro, que não é digno de confiança e tudo mais. Enfim, então, existe risco não só em campo alimentar ou religioso, mas mesmo para a utilidade do indivíduo para a sociedade, ele amortecer a sua constância ou a sua varonilidade. Pastor Benjamin, e você? O que você teria a nos dizer daquelas pessoas que têm a mente super esclarecida, que estão sempre lá em cima e ninguém tira de lá? A questão é que nós não somos uma ilha, né? Pessoas esclarecidas muitas vezes tendem, não estou falando que é uma regra, mas tendem a não se importar com a consciência alheia. Quando a gente fala que não deve ferir a consciência alheia, não significa que a gente não deve se importar com a reação em relação às nossas ações que as pessoas terão. No sentido assim, não, eu vou fazer isso aqui e ninguém tem nada a ver com isso, é meu direito, então eu vou lá, vou comer e ninguém tem nada a ver com isso. Eu estou esclarecido de que isso aqui não vai me influenciar, não vai interferir, o que as pessoas pensarem eu não estou nem aí. Isso é um erro, porque nós como cristãos somos um corpo e se existe uma parte frágil, essa parte frágil ela tem que ser também cuidada, tem que ser trabalhada e eu lembro que eu estava num distrito e era uma situação ali peculiar e um casal queria fazer algo que era do direito deles como cristãos, mas isso escandalizaria muitas pessoas e eu dei a orientação, não façam, não porque vocês não tenham o direito, mas escandalizar e se tornar uma pedra de tropeço para outros vai ser pior do que se vocês fazerem isso. então pensem no próximo então tem muitos direitos que nós temos que a gente se priva para não se tornar uma pedra de tropeço não escandalizar a consciência alheia e eu acredito que isso faz parte do evangelho de Cristo aqui em Filipenses 2 a partir do verso 3 antes do verso 5 que é aquele texto bem conhecido tende em voz o mesmo sentimento etc olha só o que diz o verso 3 nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo não tenha cada um em visto o que é propriamente seu se não também cada qual o que é dos outros e já que a gente falou um pouquinho de saúde reforma de saúde Ellen White diz que em questões de reforma de saúde em muitas situações é melhor nós estarmos um passo atrás para levarmos um grupo junto do que eu sair correndo na frente porque o pensamento é eu vou correr se ficar alguém para trás não a saída do Egito é no passo das crianças e dos idosos não é daqueles que tem as pernas fortes e vigorosas vão chegar do outro lado primeiro não é no passo das crianças e dos idosos as crianças e os idosos nesse contexto do comentário são as pessoas débeis na sua fé e débeis no sentido de fracas eu preciso trazê-la para mim ou seja eu preciso descer um degrau não estou falando de romper princípios mas eu preciso aliviar muitas tensões para que mais pessoas sejam abraçadas pela corda se a corda está esticada como que a pessoa entra e eu saio correndo na frente e deixo a família para trás deixo a esposa para trás deixo os filhos para trás deixo os irmãos para trás isso está errado esse não é o espírito de Cristo daí Paulo fala tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo sendo Deus se fez um ser humano para nos dar o exemplo esteve conosco então a gente tem que tomar cuidado tipo ah é o certo é o dever tudo bem mas a gente tem que pensar no todo e no coletivo também Jesus ele disse muitas coisas tenho a vos dizer mas vocês não estão preparados Jesus respeitou a consciência daqueles discípulos e aqui um comentário dentro do do tópico do pastor Joeli são aqueles que são vegetarianos mas gostam de uma carne humana são aqueles que eu sou vegetariano mas comer uma carninha humana não tem problema na crítica no espírito ácido e a gente tem que entender que a reforma de saúde é missiológica eu não vivo a reforma de saúde para ser superior ao pastor Joeli eu vivo a reforma de saúde para alcançar de fato o máximo do potencial que Deus tem para nós individualmente mas para servir ao pastor Joeli melhor não para me considerar superior a ele mas para eu estar mais apto para servi-lo mais saúde uma mente mais limpa e clara uma vida espiritual mais constante então a reforma de saúde não é questão de superioridade é questão de serviço e ainda falando das pessoas que têm a mente mais esclarecida querendo ou não todos nós vamos ter realmente um pouco não tão esclarecida em algum aspecto porque consciência forte ou consciência fraca é consciência esclarecida consciência ainda não esclarecida ou menos esclarecida então uma pessoa que desfruta pelo estudo pela meditação pela instrução de uma mente um pouco mais esclarecida já deveria também em si só ter um pouco de misericórdia porque a pessoa que vive que vive na masmorra dos critérios a própria vida dela já é uma miséria a própria vida dela já é um inferno então qualquer tipo de sacrifício que eu faço por aquela alma eu vou estar simplesmente trazendo um pouco de alívio para uma pessoa que poderia estar desfrutando de uma vida muito mais leve mas está presa por tantos critérios que não consegue respirar e penso que se eu chego ao ponto de comer e não está nem aí eu vou estar falando o que Caim falou que tenho eu exatamente eu sou guardador ele é problema dele eu digo isso porque eu tenho 13 anos já 14 na missão muito intensos 14 anos muito intensos e eu já lidei com diferentes públicos com diferentes mentalidades mas assim eu já lidei com pessoas que assim não só no campo alimentar mas em outras coisas na oração se você fosse orar de qualquer jeito não vem cá tem aquele tudo tem uma coisa tão carregada um protocolo e você olhava para a pessoa a pessoa era infeliz falava meu pai mas e esse cristianismo aí não comunica a vida não comunica eu quero ser como esse homem por exemplo com uma pessoa que eu conheci ela viveu essa religião 7 ou 8 anos saiu da igreja e ela mesmo falou olha Severino eu saí porque não dá para eu ser religioso não não é para mim isso não mas por quê porque ele se encarceirou de tantos critérios que vivia o inferno então se a pessoa tem a mente mais esclarecida o fato às vezes de fazer algum sacrifício vai ser um ato de misericórdia para aquela pessoa exatamente e isso evidencia o seu cristianismo e assim sobre pontos de reforma ela vai te dizer que toda reforma tem espaço nas três mensagens angélicas toda toda reforma reforma educacional reforma de saúde dentre outras reformas toda reforma tem espaço nas mensagens angélicas porém é o reavivamento que precede a reforma e as duas obras então reavivamento mais posteriormente a reforma se somando farão a obra que Deus tem como designo realizar em nós mas o problema é que muitos reformadores vivem uma reforma sem reavivamento a motivação é errada não é o espírito cristão que move a reforma porque existem pessoas que pela educação que elas receberam elas são disciplinadas ela não vai te falar isso no caminho a Cristo não bebem não fumam se alimentam saudavelmente fazem exercício físico tem uma disciplina de horário mas isso não quer dizer que elas são cristãs a gente confunde as coisas uma pessoa cristã viverá uma reforma mas nem toda pessoa que é reformista é cristã só que a gente tende a confundir essas coisas tem que tomar muito cuidado vamos pensar no ministério de Cristo durante 3 anos e meio sobre compaixão misericórdia no final do ministério de Cristo o que ele fala para Pedro Pedro quando você se converter passou 3 anos e meio Pedro não era convertido eles ainda sustentavam uma visão deturpada messiânica olha só a longa animidade e misericórdia não mas nós temos que ser diferentes eu vou tratar meu irmão agora com rispidez com superioridade eu quero ler apenas um textinho aqui do livro desejar todas as nações no contexto do batismo de Cristo olha só esse texto que solene ninguém na terra o compreendera ninguém na terra compreendia Jesus e ainda em seu ministério devia andar sozinho durante sua existência nem a mãe nem os irmãos lhe tinham compreendido a missão os próprios discípulos não entendiam habitara na eterna luz sendo um com Deus mas sua vida na terra devia ser vivida em solidão o que que esse texto tem a ver que Cristo por mais que tivesse a mente esclarecida ele é o teto da humanidade ninguém superará a Cristo olha a compaixão de Cristo tirando o melhor das pessoas vendo que elas poderiam se tornar nele não aquilo que elas eram exercendo compaixão misericórdia não se julgando superior mas as pessoas que eram publicanas pecadoras prostitutas se sentiam à vontade na presença de Cristo por quê? porque ele passava a mão na cabeça delas? não mas ele falava com lágrimas nos olhos eles viam em Cristo uma pessoa que estava disposta a morrer por elas e as repreendia em amor agora muitas vezes a gente quer repreender na grosseria na imposição está errado esse caminho não é o caminho de Cristo a gente tem que aprender mais com os evangelhos com a vida de Cristo e imitar o seu exemplo essa é a revelação da fé de Jesus essa é a revelação da fé de Jesus essa fala do pastor Benjamin até me fez ter uma ideia de um título para um sermão sozinho entre a multidão uau é isso mesmo Jesus sozinho entre a multidão e muitas vezes você pela mente esclarecida está sozinho dentre uma multidão mas você é superior não você é servo você é servo você não é superior não agora eu sou esclarecido eu sou iluminado não você é o servo por isso ou seja se Deus te dotou de tanta luz você tem a obrigatoriedade de servir mais do que todo mundo e dar o exemplo de serviço e não de superioridade e poder bom que maravilha nós vimos aqui que existem realmente situações em que uma pessoa pode cair em um campo sem retorno se ela não tiver uma consciência bem estruturada entretanto aqueles que tem a consciência mais estruturada também tem que tomar cuidado porque ele tem uma responsabilidade sobre o rebanho mais frágil que Deus conduziu ali seja um pastor um ensinador ou simplesmente uma pessoa na sociedade ainda nesse tema eu gostaria agora de de lançar aqui a proposta para a gente analisar um caso tá nós vamos agora avaliar no âmbito religioso e mais agora no nosso mundo religioso no mundo adventista até onde um membro pode ir ou não até onde um pastor pode influenciar ou não até onde um líder um presidente pode atuar na consciência do membro ou não tá eu me recordo de uma história que uma irmã me contou em lágrimas porque ela já estava sofrendo já há alguns meses onde teve um encontro de casal na sua igreja e um pastor jovem recém-casado foi quem palestrou ali sobre é as questões relacionadas a casamento intimidade etc é claro que usou o livro de cantares e aí no final ele teve uma fala assim que entre quatro paredes para um casal vale tudo até mesmo sexo anal um pastor adventista credenciado falou isso e essa irmã ficou inconformada mas se conteve ficou quieta e na saída da igreja ela chamou o pastor eu queria conversar com o senhor ele foi e ela falou pastor o que o senhor falou é uma coisa que não tem cabimento isso é pecado Deus abomina isso e aí ele você que não entende as escrituras porque começou a não me lembro ela também não me falou o que ele citou mas ele tentou justificar a sua fala e aí começou a ficar um pouco calorosa a situação e ela falou olha eu não reconheço o senhor como ministro do evangelho e aí ele falou assim olha eu te repreendo em nome de jesus e respeita que eu sou ungido do senhor e essa frase gerou um impacto nela que ela e aí ela foi embora e foram alguns meses até o teu encontro com essa pessoa num congresso ela se verinho eu estou já alguns meses sofrendo porque eu estou carregando esse pensamento será que eu desonrei o ministro do senhor ungido do senhor será que eu fiz mal em ter tentado expressar com mais veemência bom a minha resposta eu vou falar qual que eu dei mas eu não sei se eu estou certo ou errado sim eu falei para essa irmã falei minha irmã com certeza esse homem era ungido sim eu não tenho dúvida disso mas um ungido de satanás porque de deus eu acho que não era não enfim e conversamos um pouco mais eu gostaria que nós discutíssemos esse caso quem se excedeu aqui quem buscou controlar a situação aqui ou da maneira que vocês preferirem colocar eu vejo várias camadas nessa nesse caso a primeira camada é que nós estamos num país que tem muita dificuldade em trabalhar com hierarquia não no sentido positivo mas no sentido de alguém que está numa posição hierárquica inferior tem muita dificuldade de acessar aquele que está numa hierarquia acima e o que está acima tem muita dificuldade na nossa cultura de aceitar uma crítica daquele que está abaixo dele em termos de hierarquia em outras culturas isso é um pouco mais diluído mas aqui no Brasil tem essa dificuldade normalmente quando a crítica vem de alguém que está na posição de baixo isso é interpretado como desrespeito é interpretado como é uma afronta e que não necessariamente é assim então essa é a primeira camada que eu vejo a tensão inicial desse caso eu vejo que está no fato de um homem que está numa condição hierárquica eclesiasticamente falando recebendo uma crítica de um membro normalmente não é bem recebido normalmente e essa é uma primeira falha que eu vejo mas por que? porque ele entende aquilo como uma ameaça da posição dele sim e é a primeira falha que eu vejo exatamente isso mesmo então independente do assunto que fosse eu enxergo que um líder ele tem que ter o discernimento de compreender que a exemplo que aconteceu com Moisés e Getro Moisés era o homem de Deus Moisés era a boca de Deus sobre Israel Moisés era a representação física de Deus para aquele povo entretanto Moisés recebeu a orientação de Getro e a mesma coisa pode acontecer com qualquer líder de você ser instruído por uma criança ou ser exortado e repreendido por alguém que está numa outra posição eclesiástica o primeiro ponto que eu vejo que esse pastor poderia ter aprendido pelo que foi falado um pastor jovem é quebrar esse paradigma de que só quem está acima de você na hierarquia é que pode te repreender não é assim às vezes um filho na melhor das hipóteses normalmente o pai a mãe tem mais sabedoria inteligência experiência de vida do que o filho mas nem sempre é assim às vezes um filho pode falar papai com todo respeito mas nisso você está errado se for um pai com sabedoria ele vai analisar acatar e reter o que é bom quem reclama infalibilidade é o papado sim sim então essa é a primeira camada a segunda camada eu enxergo que ela deveria fazer sem grandes desgastes emocionais siga em Mateus 18 chegar até o pastor e falar pastor a sua fala foi assim eu entendo que essa fala não está dentro da palavra se o pastor receber ganhaste o teu irmão se ele não receber chamaria o ancião mas tudo isso sem grandes desgastes emocionais a gente precisa aprender a lidar com situações de tensão sem 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 se envolver muito emocionalmente com o processo seria uma segunda camada e aí se eventualmente com o ancião junto ao pastor é verdade eu falei mal vou reunir a igreja e vou reformular minha fala maravilha não deu certo o ministerial da associação ou aquele que estiver sobre essa função então eu vejo essas camadas entre outras que podem existir pastor Benjamin são vários pontos aí que a gente tem que fazer uma análise é claro que foi uma descrição superficial não tem como a gente entrar em detalhes como ela falou em que circunstância ela falou porque ele falou publicamente então existem situações públicas que nós temos que tratar publicamente também mas no caso de ela querer dar uma instrução então tem que ter o bom senso muitas pessoas acabam não tendo o bom senso muitos levantam a mão no meio da pregação lá do pastor e querem sabe bater de frente corrigir falta o bom senso então o bom senso é ocasião então ninguém gosta de se sentir exposto vamos supor que essa irmã procurou esse pastor com outras pessoas ao redor e começou a repreendê-lo até com uma fala correta mas a circunstância ocasião não era não era correta então nesse ponto ela pode ter errado porque num senso de ocasião deixa eu procurar o pastor de uma maneira particular e expor a minha opinião agora ok a ocasião foi respeitada a maneira como se fala também não é porque você está como portador da verdade que você falará a verdade de qualquer maneira e aqui eu lembrei da história de Simão aquele que era leproso que introduziu Maria Madalena na prostituição quando ela estava lavando os pés de Cristo ele quis repreendê-la só que Cristo daí conta uma parábola que ninguém ali entendeu mas Simão entendeu e ele ficou constrangido com aquilo e se arrependeu daquilo que ele havia falado então Cristo portador da verdade falou a verdade de uma maneira correta numa circunstância extremamente adequada então tem todos esses pontos né sobre a posição do pastor é óbvio que isso é totalmente antibíblico é algo totalmente edomita né vamos dizer sodomita aliás mas os dois mesmo mas a posição dela não está errada e como diz Ellen White a melhor maneira de combater o erro é pregando a verdade eu lembro de uma situação eu era pastor distrital de uma igreja um tanto quanto grande a sede do distrito tinha ali cerca de 250 membros e teve ali uma convenção jovem com outros distritos muitos jovens 200 jovens estavam na minha igreja sede e eles convidaram o departamental de jovens que foi lá pregar sobre os eventos finais e ele disse sem tirar nem pôr que a chuva seródia traria o reavivamento e faria uma obra de despertar tirando a igreja de Laodiceia da condição laodiceana e fazendo então com que a igreja cumprisse a missão dando alto clamor quando eu ouvi aquilo e vi ali centenas de jovens ah meu coração ficou dilacerado eu falei ele está pregando um erro porque se nós esperarmos que a chuva seródia faça uma obra que a temporã tem que fazer todo mundo será achado em falta tem muitos parabenistas 510 fala se quem espera que ter seus defeitos de caráter removidos pela chuva seródia estão cometendo um terrível erro exatamente eu fiquei muito alarmado com aquilo e me deu o ímpeto de levantar a mão mas eu falei calma aí é o departamental se eu fizer isso eu vou acabar com a convenção certeza porque ia ser um embate ele não ia ceder eu também não ia daí ia ser um um conflito de muitas vezes posição não é só em relação a minha posição que daí eu ia perder o ministério eu nem pensei nisso mas foi uma questão mais de educação mesmo que traria mais dano né daí o Espírito Santo falou ao meu coração só fez uma pergunta normalmente ele faz perguntas né Jesus fazia perguntas Benjamin quem que prega no próximo sábado só isso sou eu que prego no próximo sábado próximo sábado vamos falar a verdade é claro que eu não teria todo aquele mesmo público mas eu usei o mesmo púlpito pra pregar a verdade então e outra entender que a obra de Deus a obra não é minha na minha esfera eu tenho que fazer a minha parte só que eu tenho que ter o bom senso eu entendo dessa maneira então finalizando aqui o meu comentário a ocasião em que se fala a maneira como se fala a gente tem que pesar tudo isso na balança e como diz Ellen White e Mateus 18 é o passo a passo né pra nós repreendermos alguém chama vai ter com teu irmão se ele não atender chama mais uma testemunha vai ter com teu irmão e depois a gente envolve o aspecto da igreja mas Ellen White fala se você estiver disposto a morrer pelo seu irmão vai falar com ele vai repreendê-lo ou seja a gente quer repreender mas não está disposto a dar a vida por aquele irmão porque as pessoas elas discernem pela entonação da voz pelo seu olhar pela sua fisionomia se você se importa com ela ou não ou se você está fazendo falando ou fazendo aquilo pra agredi-la e ofendê-la né uma outra camada que eu enxergo e isso tem respaldo tanto nas escrituras quanto na minha própria vida o chamado pra um pastor pra um ministro pra um profeta um homem de Deus o chamado não o qualifica a ser infalível via de regra Deus chama os que na verdade precisarão de décadas de aprimoramento décadas de aprimoramento Deus chamou Abraão e por 25 anos foi burilando o caráter de Abraão Moisés 40 Moisés e todos os demais então é muito triste quando um pastor nesse caso um pastor ainda jovem ele se veste do cargo e alega infalibilidade é outra camada que eu enxergo então a gente precisa ter essa e assim é claro que esse foi um ponto esdrúxulo né que ele falou foi um absurdo mas a gente não pode julgar a parte pelo todo no sentido de que minha opinião eu não posso considerá-lo um servo de satanás e aí eu discordo com você de uma maneira respeitosa por ter falado isso porque ele pode ter falado de fato na ignorância por mais que aquilo seja um erro e até um engano de satanás porque então eu vou estar alegando infabilidade ou seja só é servo de Deus quem fala 100% a verdade não tem nenhum tipo de erro é claro que se racionalmente pensarmos aquele que está buscando uma consagração a orientação de Deus vai pregar o que é a verdade mas não está livre de cometer erros eu já eu já eu já cheguei a ser repreendido ó pastor vou dar o exemplo a gente está estudando aí a lição das três mensagens angélicas a hora do juízo as duas mil três tardes e manhãs e eu explicava a espera deles em 1843 usando o ano zero mas essa é uma explicação errada não existe ano zero não foi esse o erro que eles cometeram eles começaram a contagem a partir de 457 contando 457 ou seja jogando pra lá iria dar um ano a menos foi isso que eles fizeram eles não contaram o ano zero porque não existe o ano zero o ano um depois de Cristo acabou começa o ano um depois de Cristo não existe ano zero e eu explicava dessa maneira chegou o irmão falou pastor não é dessa maneira é assim assim assado tal 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 me mostrou textos me explicou eu falei nossa imagina já calma aí eu que fiz teologia eu sou o dono da verdade aquele irmão poderia ir serve do diabo tá pregando o erro tá interpretando eu sei que não dá pra comparar uma coisa com a outra eu sei que é totalmente diferente mas assim só tô falando que eu posso na minha ignorância ler o material Pedro falou bem de Jesus Jesus falou olha aprata-te de mim satanás aquilo que revela se é de Deus ou não são os frutos então qual é o fruto na questão do caráter na família nos filhos no casamento na sociedade na igreja isso revela se é se é uma árvore boa ou uma árvore má uma fala isolada ali é meio complicado vamos avançar um pouco mais nessa linha de raciocínio e eu trazer o seguinte aqui a gente tem visto aí pelo menos eu pesquisando recentemente sobre o movimento LGBT e essas movimentações e vi que muitos homossexuais estavam entrando dentro das igrejas alguns tendo um bom comportamento outros tendo um comportamento desrespeitoso e tiveram igrejas aí que foram até multadas por comportamentos desrespeitosos e então foi se solicitado para sair trazendo para o nosso âmbito só contei isso aí para dar uma uma despertada no nosso raciocínio trazendo para o nosso âmbito um membro que não está de acordo com alguns princípios básicos e elementares que a igreja estabelece mas que às vezes nem aquilo está respaldado pela bíblia a igreja teria ou não o direito de excluí-lo eu ainda quero ampliar um pouco mais para ficar mais claro no meu caso por exemplo eu me converti fui doutrinado me batizei no Espírito Santo e alguns meses depois fui para o Ieste e aí chegando no Ieste não demorou duas semanas recebi uma carta do pastor que eu iria sofrer disciplina por ter ido a um ministério que a igreja não reconhece aí realmente sofri uma disciplina e passou mais uma semana recebi uma notificação para exclusão que eu seria excluído por ter me envolvido com um ministério que a igreja não aprovava eu falei olha esse ministério que é maravilhoso tem sido uma benção na minha vida e três meses depois que eu estava então nessa instituição eu fui removido fui removido e na minha remoção eu vi a nota um amigo mostrou lá estava removido por apostasia esse tipo de situação sem ter se apostatado sem ter se apostatado então até que ponto a igreja pode ou não legislar essa situação eu até levanto uma lebre esse assunto é muito bom até levanto uma lebre eu tive uma visão bastante pejorativa de Jones Wagner durante um bom período aí da minha vida porque sempre que era falado a respeito desses dois homens sempre falava-se que foram homens que apostataram nunca se falou sobre a mensagem eu fui conhecer sobre a mensagem de Jones Wagner já anos depois que eu iniciei o ministério e isso me faz pensar esse exemplo que você deu faz pensar de que muitas vezes a narrativa oficial sobre a conduta de alguém pode não reproduzir a realidade eu chego a considerar que de repente o que chegou a nós hoje como veredito oficial olha Jones Wagner apostataram pode não representar necessariamente a realidade porque no seu caso oficialmente falando se daqui a 50 anos forem ver os altos da igreja olha Severino frequentou tanto tempo tal igreja apostatou não é a realidade é porque a história é sempre contada pelos mais fortes mas só fechando esse parênteses sobre esse ponto eu vou falar de uma maneira inicialmente mais burocrática que são diretrizes eclesiásticas e depois eu vou fazer uma avaliação em cima delas o primeiro ponto o manual da igreja ele prevê razões para disciplina a gente precisaria fazer uma análise mas tem lá razões para disciplina e existem algumas razões dentre elas está o envolvimento com ministérios dissidentes movimentos separatistas movimentos separatistas dissidentes a primeira pergunta que surge é quem determina o que é ou não ministério dissidente ah é a igreja mas qual igreja então nós temos o aspecto administrativo então a associação ali local considerava o IESH como sendo ministério dissidente por quais razões legítimas ou não ah porque eles aceitam um dízimo porque eles creem em relação ao pós-lapsarianismo etc etc e pessoas que são formadas lá não sei poderia ter algum tipo de alegação primeiro ponto o manual da igreja meu parecer é uma diretriz mas no mundo espiritual a gente não pode ter um pensamento matemático e exato no sentido assim fez isso o manual diz isso acontece isso porque a gente pode cometer uma injustiça então cada caso tem que ser analisado individualmente tem o manual da igreja para dar um respaldo mas cada caso tem que ser analisado individualmente pela palavra de Deus então o pastor te visitou na ocasião não sim ou não não você era um recém convertido estava pouco tempo na igreja olha só meses tirando o aspecto de ter sido certo ou não a sua remoção olha só como o processo ele é muitas vezes não estou falando sempre mas muitas vezes ele não é respeitado porque qual que é a razão da disciplina a razão da disciplina é o seguinte a igreja e não é comissão que disciplina não é pastor que disciplina quem disciplina é a igreja ou seja é o aspecto representativo é o poder de voto da igreja a comissão recomenda o pastor propõe a comissão recomenda quem vota é a igreja e existe a razão da disciplina por envolvimento de ministério separatista ou dissidente mas você foi visitado foi aconselhado foi orientado foi mostrado por A mais B biblicamente o porquê aquele ministério não era compatível com as crenças ou doutrinas da igreja então muitas vezes esse processo da razão da disciplina que é uma razão redentiva por que a igreja disciplina alguém por censura ou por remoção por redenção no sentido como igreja estamos falando para você que está sendo disciplinado por censura que é um período de tempo ele não está sendo removido da igreja eu não gosto muito da palavra excluído porque a palavra excluído ou excluída parece que nós somos os melhores e você está fora ou seja a pessoa removida pode frequentar a igreja ela não foi excluída então tanto a censura como a remoção é um processo redentivo que tem que ser aplicado com amor como diz um pastor certa vez eu vi tem que ser no momento em que a igreja está votando a disciplina por remoção de alguém tem que ser um clima de velório tem que ser um clima de sepultamento ou seja a igreja está falando ó Silverino esse caminho que você está trilhando nós como igreja não entendemos que é o melhor caminho se arrependa estamos aqui dispostos a dar a vida por você estamos aqui orando visitamos você choramos com você mostramos na palavra o caminho certo para ser seguido mas você está insistindo no erro Silverino não tem como a gente estar junto agora mas a gente vai estar sempre de braços abertos para te receber esse teria que ser o espírito da disciplina mas a disciplina hoje ela é trabalhada como um pai impulsivo vendo o filho errar que já puxa a cinta e chama no chicote e nem explicou A mais B não acolheu não sentou no colo não falou não chorou junto não mostrou amor então independentemente de ter sido certo ou não a sua remoção o processo muitas vezes ele não está sendo respeitado nós temos três comunicações que devem ser dadas quando a comissão se reunirá quando a igreja se reunirá e qual foi o parecer da igreja a pessoa que está sob essas situações de disciplina tem que ser comunicada então hoje o pastor não reúne comissão já vota já chega com a carta nem o processo do manual da igreja está sendo respeitado esses tempos eu até pensei em fazer um vídeo sobre o manual da igreja para que membros que estão injustamente sendo ameaçados de disciplina busquem os seus direitos diante do manual porque eu já vi casos e o pastor Julio está ciente disso de jovens sem tirar nem pôr o que eu estou falando aqui não estou exagerando por começarem a estudar sobre a natureza humana de Cristo foram disciplinados assim por que não porque está aí se envolvendo com heresia vamos cortá-los que loucura jovens da igreja de 14, 15 anos foram visitados nunca foram explicaram por A mais B biblicamente o motivo não não explicaram daí o que isso gera no membro que é disciplinado e muitas vezes não tem maturidade cristã e louvado seja Deus porque você trabalhou isso com uma outra perspectiva e trabalhou isso de uma outra maneira o que isso gera pastor Julio gera revolta gera indignação gera pessoas que saem da igreja com espírito crítico ácido que se tornarão os piores opositores da igreja que apresentarão para o mundo uma faceta da igreja que não deveria ser apresentada então certa vez eu li um livro e conversando com o pastor Joely sobre isso a igreja católica sendo a sobrevivencialista de todos os tempos porque de todos os sistemas políticos e religiosos que já existiram é a que mais durou durante toda a história existe até hoje aprendeu a trabalhar com os entusiastas de uma outra maneira a igreja católica não chega disciplinando e removendo o cara ela pega e dá um cargo para ele fala aí pastor cria uma ordem cria uma ordem e fala você vai para tal campo e você com todo esse seu entusiasmo você vai lá pregar o evangelho aquela pessoa se torna a maior defensora do catolicismo ao invés de ser a pior opositora eu vou falar aqui a igreja denominacional eu não vou falar que perdeu porque o trabalho do IAG sendo você aqui aquele que dirige tem feito um trabalho de cooperação com a obra da Número Nacional é assim que nós enxergamos não é como eu enxergo mas como nós enxergamos estamos aqui cooperando com a missão da igreja mas perdeu um gigante perdeu um gigante ou seja por não entender por não respeitar por atropelar processos e não dar tempo e deixar que a pessoa é igual Deus poderia no céu ter chegado para Satanás e falado bom tchau mas não deu tempo para o mal se revelar como sendo mal para o mal mostrar as raízes e a linda história do amor de Jesus na cruz que vai ser segurança é perpétua não teria existido então poderia ter dado um pouco de tempo calma vamos trabalhar isso aqui vamos conversar vamos orientar a disciplina por remoção ela tem que ser o próprio manual diz a última das últimas das últimas medidas a serem tomadas depois de terem sanado todas as possibilidades é igual um divórcio você não pensa brigou casei briguei com a esposa vou pensar em divórcio não é assim batizou calma aí disciplina por emoção isso aí está sendo dado à torta e à direita não é o último recurso ou seja todas as possibilidades foram esgotadas já choramos juntos já fizemos vigília já sabe damos sangue por ele mas isso está longe de ser praticado esse é o ponto eu acho que o mérito aqui não é nem avaliar se a disciplina foi correta ou não mas o processo como isso tem sido trabalhado é uma coisa tão triste né ter na marca da igreja pastores que nem sabem trabalhar com o manual da igreja pastores que não sabem o manual pastores que não sabem lidar de uma maneira humana e cristã com essa situação então acho que a gente tem que rever como igreja como pastores né eu não sou mais da linha denominacional não me compete mais isso mas a gente tem que rever como igreja como tudo isso tem sido trabalhado bom essa foi a minha experiência depois de alguns anos essa mesma escola que eu estudei e que foi a causa da minha remoção o Ieste veio a se harmonizar com a denominação e inclusive o pastor responsável para fazer essa articulação foi o pastor Luiz Cláudio Leite e depois de tudo ok entender que o Ieste sim era um ministério de apoio as pessoas que haviam sofrido disciplina por remoção foram convidadas a rebatizar para poder novamente ter membresia e várias pessoas seguiram esse caminho se rebatizaram e receberam novamente a membresia quando ele me procurou para conversar eu falei olha eu quero a minha membresia de volta porque eu eu não queria ter perdido a minha membresia eu me batizei na igreja e o meu sonho era continuar sendo um membro regular e falei só que eu não vou me rebatizar para ter a membresia novamente porque eu acredito que ela foi tirada ilicitamente eu queria ter liberdade de consciência para poder me preparar no local que eu orei e o Senhor indicou que seria um local eficiente para poder suprir a minha necessidade espiritual eu não queria ter a minha consciência ferida nisso no sentido de ser tolido e não seguir essa direção mas seguir essa direção e tive esse problema e não creio que isso seja causa para rebatismo então se vocês quiserem novamente me reagregar como membro eu ficaria muito feliz eu falei da profissão de fé eu falei eu faria profissão de fé mas ele falou olha se não for para o rebatismo não dá para aceitar e aí infelizmente desde então sigo na mesma situação de não ter a membresia o meu nome registrado no livro da igreja por essa situação mas louvado seja Deus que a gente crê que não é por ter o nome riscado do livro da igreja que foi riscado do livro da vida do cordeiro né então assim os homens cometem injustiças os homens não são inerrantes infalíveis então aspectos administrativos eclesiásticos da igreja podem cometer erros é o que eu disse quem que determinou que aquele ministério era era dissidente e será que eles não cometeram um erro ao fazer isso e se cometeram um erro indiretamente cometeram um erro contigo mas quem que vai fazer justiça é Deus entrega isso a Deus e segue o teu caminho e Deus tem te abençoado tem feito prosperar o trabalho dele através das suas mãos e dos obreiros aqui do IAG e a obra de Deus tem avançado então eu sei que isso gera assim né uma certa assim tristeza porque a gente ama essa igreja a gente ama a igreja Adventista o sétimo dia de nome nacional e também a obra de sustento próprio e a gente quer trabalhar em conjunto e quer trabalhar feliz né é outro aspecto aí que levanta pra mim uma lebre muito grande a questão muito grande é a questão do rebatismo versus liberdade de consciência porque não raramente batismos e rebatismos tem agido com coação de consciência é em evangelismos em processos como esses nos quais o próprio manual diz que o rebatismo deveria ser uma exceção uma raridade mas infelizmente o rebatismo hoje é uma prática recorrente mas por que pastor mas fala um pouquinho por que que é uma prática recorrente né já passei por distritos onde o mesmo indivíduo já foi batizado seis, sete vezes nossa então houve em nosso meio uma banalização do batismo porque o batismo se tornou uma espécie de uma filiação uma moeda de troca é uma maneira de se dizer a moeda de troca é no sentido não da filiação mas de alvo o pastor tem alvo o rebatismo entra como alvo então se ele rebatiza entrou pro alvo ele tá caminhando pra alcançar o alvo anual dele então se tornou uma moeda de troca e banalizou o verdadeiro significado do batismo eu já assisti vídeos de pessoas banalizando essa questão da igreja diventista em relação ao rebatismo porque ficou a torta e a direita né então a gente tem que tomar muito cuidado com isso um outro aspecto que eu queria pra gente fechar agora com esse último tópico que tem a ver também com liberdade de consciência e quiser eu ter aqui ou vocês os textos mas a gente não tem tem um texto que a senhora White fala que toda a alma deve ser deixada livre para administrar as suas finanças se ela sente se a vontade em direcionar naquela direção ou naquela direção então ela tem um texto que ela fala isso um texto que eu gosto bastante que ela fala que cada alma deve ser deixada livre para poder administrar ali onde ela vai contribuir e hoje a gente tem visto que isso não é assim tão aceito e enfim eu acredito que todos vão ter os seus motivos suas razões denominação ministério sustento próprio etc e não quero nem entrar nesse mérito também mas como nós lidaríamos hoje se uma pessoa sente que Deus está convidando-a a contribuir com seus recursos em um local que por exemplo a igreja não aprovaria o que a pessoa deveria fazer ela se privar daquele direito que ela sente ter e a sua consciência não a condena em fazê-lo ou ela respeitaria a posição e não o faria e feriria sua consciência consequentemente é isso aconteceu nos dias de Cristo né o evangelho de João capítulo 12 disse que Judas era o tesoureiro da turma e ele acabava tirando dinheiro da para si mesmo da bolsa mas o ponto em questão é que Jesus e os discípulos receberam verba de pessoas que acreditavam no movimento que Jesus estava iniciando a despeito de que os fariseus saduceus e erodianos etc não aprovavam a obra que Jesus fazia então Jesus abriu precedente para os ministérios de sustento próprio Jesus recebia valores que eram destinados a eles Paulo por semelhante modo também até ajudou Jerusalém levou recursos para Jerusalém tinha direito de receber do dízimo como ele mesmo diz ele abriu mão para fazer tendas entretanto recebia também valores que eram destinados a ele por pessoas que acreditavam no movimento que Paulo estava liderando em outras palavras eu entendo que essa é uma questão também de consciência o doador tem liberdade para destinar os seus recursos baseado na sua própria consciência no caso do pastorado eles é verdade que já vem debitado do salário ou não porque muita gente fala que o pastor já vem debitado sim o dízimo ele já é debitado no lerite na folha de pagamento é é como se fosse uma salvaguarda para a igreja de que todo pastor no mínimo seja dizimista no sentido de que não vai ter nenhum pastor na infidelidade em relação aos dízimos só que isso produz uma classe fraca ou seja vamos supor o silverino mora cinco quilômetros daqui a gente não tem carro a gente tem que ir caminhando e eu moro na mesma direção mas eu levo o silverino sempre no colo ele vai adquirir com o tempo aliás eu acho que a ilustração seria melhor ele me carregando brincadeira mas no sentido se você não exercer aquilo que Deus pediu para você como indivíduo exercer você nunca terá fortalecido isso na sua vida espiritual se a igreja tem que ficar carregando o corpo ministerial ela não está criando um corpo ministerial forte robusto ah mas e esse pastor vamos supor não vai tirar mais o dízimo na folha de pagamento cada pastor vai dizimar a igreja tem um controle quem dizima ou não vamos supor tem um controle dos pastores tem um pastor aí que não está dizimando o que a gente vai fazer vamos conversar com ele vamos explicar para ele porque se ele não dizima ele está na infidelidade consequentemente ele sendo a cabeça de um distrito o corpo vai estar enfermo também se a cabeça está enferma então trabalho oriente então você robustece você fortalece você respeita com que a pessoa exerça os seus músculos espirituais então eu eu considero e aqui a gente não está avaliando medidas da igreja não é seu ponto né mas medidas assim não não visam fortalecer mas acabam enfraquecendo é a mesma questão de existir uma orientação aos membros de que a casa do tesouro é apenas a tesouraria da associação no entanto nós temos um relato que eu gosto muito desse relato que ilustra bem os pastores do sul na época de Ellen White que era uma região de uma classe negra eles estavam sendo negligenciados pela conference pela associação local eles não estavam recebendo recursos e Ellen White estava direcionando o dízimo dela para essas pessoas para esses pastores e não apenas ela porque podem dizer não mas ela era profetiza e etc né mas pessoas entravam em contato com ela querendo apoiar também esses membros e ela não reprovava mas ela dava uma orientação mas fica quietinho não fica tocando a trombeta chega na igreja ó eu tô a igreja tá negligenciando eu tô fazendo isso você quer fazer isso é legítimo é legítimo eu não tô falando que tem que ser na surdina porque ninguém pode ficar sabendo mas isso vai se tornar uma pedra de tropeço vai escandalizar então fica quieto faça siga os ditames da sua consciência mas não precisa ficar tocando a trombeta é uma legitimidade é a igreja no aspecto eclesiástico pode entender que não ok mas eu biblicamente pelo relato do próprio adventismo entendo que sim é a minha liberdade de consciência vou dar razão da minha consciência diante de Deus ele me deu o direito de administrar as minhas finanças vou fazer isso mas ó fica na sua né porque tem pessoas que se você falar isso não vão ter maturidade pra lidar com essa informação vão se escandalizar o pastor pode se escandalizar e daí já trabalhar em todo um processo disciplinar e algo do tipo então a gente tem que ter sabedoria nós temos que ser simples como a pomba mas prudentes como como a serpente né então esse é o meu parecer é e a propósito aqui assim aqui no IAG acho que todos sabem que nós administramos também os dízimos que até as nossas mãos vem e é sempre uma pergunta frequente né que chega a nós se nós fazemos a separação dos valores e aplicamos nos devidos canais que cada um dos donativos podem ser aplicados né no caso dízimo e as ofertas então já até aproveitando aqui pra essa oportunidade pra esclarecer que nós fazemos sim a separação salvo se uma pessoa manda um valor e não discrimina o que é porque as vezes tem pessoas que depositam na nossa conta e querem que seja mantida em sigilo é mais difícil mas ainda assim o que nós fazemos com esses valores misteriosos valores anônimos nós colocamos por medida de segurança como dízimo no montante do dízimo e mesmo assim se nós fôssemos pegar a nossa receita que pode ser paga pelo dízimo o dízimo que entra não paga nem a metade dela então nós ficamos assim numa margem de muita segurança ou seja é impossível que dinheiro de dízimo caia em construção sobre pra que caia no uso errado né porque por incrível que pareça ao contrário do que muita gente pensa a nossa menor receita é de dízimo graças ao senhor que as nossas maiores entradas são realmente de ofertas então nós fazemos a separação isso até vale também pra quem administra os recursos do senhor que não é pra ser usado pra consertar carro não é pra ser usado pra você roçar seu pasto não é pra poder ser usado pra poder fazer construção reforma de casa bom existe um uso específico que é manter os ministros página impressa professores de bíblia aquilo que tem a ver diretamente com a pregação do evangelho exatamente mas alguém pode falar mas eu sou eu sou eu vou fazer aqui na minha sala um quartinho de estudos então vai ser a casa de Deus eu posso reformar não na verdade irmão White fala que o dízimo não é nem fundo pra pobres e nem deve ser usado pra reforma de igreja né então aqui nós tomamos justamente esse cuidado de não usar o dízimo fora da sua legitimidade exatamente então isso é uma coisa que transmite transparência né e outra eu duvido de que uma obra como a que o IAG tem realizado prosperaria de tal maneira se a gente tivesse usando de uma maneira ilegítima errada os recursos que o senhor nos tem enviado então o avanço rápido da obra do IAG crescendo tomando corpo testifica de que nós temos procurado fidelidade diante de Deus nessas questões então a liberdade de consciência deve ser respeitada eu como pastor separo os meus dízimos mensalmente eu não vejo o 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 tal tem que ser você sabe onde eu direcionei meus dízimos recentemente nem me pergunta porque isso é uma coisa entre nós tão assim comum né no sentido eu vou pesquisar eu vou procurar saber se os recursos que eu estou destinando a uma certa pessoa a um determinado instituto está sendo bem empregado mas é liberdade de consciência onde o Espírito Santo e Deus conduzir amém bom está sendo uma longa jornada através do tema da consciência mas como um caminho longo é cheio de curvas e de caminhos que as vezes nós saímos mas regressamos ao caminho principal nós também fizemos algumas algumas ponderações em temas que não estavam talvez necessariamente ligados a questão de consciência mas que tem o mesmo o mesmo transfundo e agora para a gente ir fechando o assunto pastor Joeli quer trazer um texto para a gente para ir amarrando o tema quero ler um texto que eu tive eu tive pensando alguns dias atrás nas escrituras me dá a impressão de que o livre-arbítrio humano ele difere substancialmente do livre-arbítrio dos anjos é algo assim que talvez exigiria mais tempo para nós analisarmos mas veja Deus disse para o diabo não mata Jó e o diabo obedeceu Deus disse para Caim não mata Abel e Caim matou Abel uau é verdade em vários trechos nas escrituras a gente percebe que por exemplo Miguel chega para Satanás e diz o senhor te repreenda e Satanás se afasta Jesus chega para os demônios e determina o que eles devem fazer e eles obedecem e o homem por sua vez se volta contra Deus fazendo uso do seu livre-arbítrio da sua própria vontade e da sua consciência ele via de regra porque não é nenhuma exceção via de regra o ser humano em geral usa essa liberdade que lhe foi dada contra o próprio criador isso é para ser muitas vezes pior do que um demônio isso é bastante constrangedor eu li no história da redenção e quando eu li eu fiquei bastante assim impactado ele disse que quando Satanás odiou o primeiro casal na sua pureza e santidade ele hesitou em levá-los à queda ele ele percebeu que estava diante de algo muito puro só que o ser humano hoje ele é capaz de abusar sexualmente de um bebê aparentemente sem nenhum peso na consciência fazendo o mal deliberadamente mal é verdade então é estranho pensar que parece que o ser humano está pior do que Satanás exatamente exatamente ou as pessoas possuídas de Satanás fazendo coisas que ele numa esfera angelical não poderia fazer sem o homem então homens endemoniados fazem isso com o bebê não que eles não tiveram participação eles tiveram uma abertura mas é como se Satanás numa extensão agora pelo homem faz atrocidades como essa no sentido de eu não quero eu até falei de homens sendo piores do que o demônio mas é a mesma coisa da gente pensar em ser melhor que Jesus não tem como ser pior que o diabo não tem como ser pior que o diabo ele é o pai da mentira ele vai ser o responsável por todo o pecado que o povo de Deus cometeu não no sentido de substituição a gente sabe disso no aspecto do juízo mas não argumentar a tal ponto de aliviar um pouco para o lado dele entendeu no sentido de que talvez a obediência dos demônios não seja comparada a uma obediência que você presta ao Senhor ela não é voluntária exato esse é o ponto a sua obediência é voluntária a deles não é voluntária é no sentido assim eles não conseguem ir além daqui no sentido Deus colocou um limite essa parede é o limite nem se você quiser você vai então não é porque você ficou desse lado que nosso joelho obedeceu porque ele não passou para o outro lado é porque você não consegue passar para o outro lado então a obediência ninguém pecar ele não tem como isso a obediência em relação a Jó a obediência de Satanás não é no sentido amoroso voluntário no sentido assim ele podia mas não fez sim não Deus colocou uma parede daquela parede ele não passa é nesse sentido é diferente de uma obediência humana sim então tanto a obediência humana quanto a rebelião humana estão no escopo de de uma amplitude superior dos anjos nesse caso porque a nossa obediência é voluntária amorosa conscienciosa mas a nossa rebelião também pode extrapolar limites que mesmo os anjos caídos não podem mais fazer então é não sei são coisas que a gente começa a pensar e ver que o grande conflito envolve realmente algo muito grandioso esse assunto de liberdade de consciência liberdade de expressão liberdade religiosa tudo que envolve liberdade humana ela não é só algo bonito de se falar mas é algo muito solene porque envolve parâmetros muito amplos a humanidade ao longo da história produziu Hitler produziu Mussolini produziu Stalin produziu todo tipo de criminoso tiranos ditadores mas também produziu homens como Pedro Paulo os apóstolos os reformadores os valdenses etc sim então Deus deu ao homem uma amplitude de possibilidades que pode produzir de monstros a heróis da fé isso é bastante e um ponto aí pra gente eu sei que avançaria um pouquinho pro fim mas é tão gostoso estar aqui com vocês ficaria a noite toda madrugada toda mas um ponto que eu acho que é importante dentro da linha de raciocínio do pastor Joeli que é mega interessante eu entendo que a liberdade de consciência ela só existe diante da ação de Deus no sentido assim Adão e Eva pecaram no Éden se Deus não tivesse intervindo em Gênesis 3 15 depravação total do homem acabou o calvinismo estaria estaria certo depravação total completamente dominado tinha que ter eleição e tudo e acabou daí a gente teria que ceder ao calvinismo mas diante da intervenção divina a liberdade humana foi restaurada e resgatada tanto que se eu quiser resistir eu tenho escolha mas eu não tenho poder ou seja eu posso escolher resistir mas se Deus não me der poder eu não consigo mas se Deus me der poder e eu não quiser também não funciona aí que vem a nossa compreensão de que a salvação é um processo não de contribuição mas um processo de cooperação do divino com o humano e a vida de Cristo demonstra isso a vida dos cristãos que venceram demonstra isso também ou seja a partir da ação divina eu posso enxergar o livre-arbítrio o livre-arbítrio não é uma coisa separada da ação de Deus separada da graça ou seja livre-arbítrio é tempo de graça o fato de você abrir o olho hoje livre-arbítrio liberdade de escolha hoje você tem que fazer escolhas desde coisas frívolas até coisas espirituais eternas então a gente só pode entender a liberdade de consciência e de escolha dentro do escopo das ações de Deus e nunca separado disso maravilha então o pastor Jolie vai ler um texto pra gente aqui como disse o pastor Benjamin nas aulas de homilética dele o avião tem que descer tem que pousar agora agora a gente está aqui em cima esse avião está muito boa a viagem eu não quero pousar primeira classe não vou deixar pousar não muito bem quero ler um texto aqui que está no livro Atos dos Apóstolos falando a respeito de Paulo a defesa dele sobre aqueles que o acusavam ele disse conquanto confessando que conforme aquele caminho que chamavam seita adorava ao Deus de seus pais sustentou que sempre havia crido em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas e que em harmonia com o claro ensino das escrituras cria na ressurreição dos mortos declarou ainda mais que o propósito orientador de sua vida era sempre ter consciência sem ofensa ou consciência pura tanto para com Deus quanto para com os homens eu entendo que essa deve ser nossa meta nesse assunto termos uma consciência pura tanto diante de Deus como diante dos homens e mesmo se nos acusarem que suas acusações sejam falsas verdade e a gente esteja caminhando em reverência diante de Deus amém amém pastor Benjamin tem alguma palavra de despedida também bom primeiramente eu não quero me despedir brincadeira mas eu acredito que diante do cenário profético que está muito perto de ter o seu cumprimento nós temos que viver falar de acordo com a vontade do Senhor e deixar as consequências com Deus eu acho que esse é o primeiro ponto seguir os ditames da consciência diante de Deus deixando as consequências de seguir a consciência orientada pela palavra nas mãos de Deus ah mas se eu falar fale se o Senhor pediu fale se o Senhor pediu para fazer faça e deixe as consequências nas mãos do Senhor o pastor Joli fez isso eu fiz isso você fez isso e aqui estamos de mãos unidas e avançando na obra do Senhor em nome de Jesus Hebreus 9 14 diz assim muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo ferir a consciência obra morta pecados obra morta ele vai purificar a nossa consciência pelo sangue de Cristo pela obra de Cristo para servirmos ao Deus vivo e oferecermos a nossa vida como sacrifício vivo a Deus e é isso que eu entendo que Paulo fala lá em Timóteo 1 Timóteo capítulo 1 que é viver diante de Deus com uma boa consciência mantendo fé 1 Timóteo 1 19 mantendo fé e boa consciência porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram a naufragar na fé rejeitar a boa consciência diante da palavra viver uma liberdade de consciência esses que ferem a consciência esses que permitem que pessoas ditem a sua consciência vão abandonar a fé gera culpa gera libido gera desejos e a carne dá os seus frutos então em nome de Jesus o meu apelo para aquele que está nos ouvindo viva os ditames da sua consciência diante de Deus e que você seja um instrumento nas mãos do Senhor também em nome de Jesus amém amém eu quero aqui agradecer de maneira especial o pastor Benjamim por ter participado conosco segundo pode crer quero agradecer também ao pastor Joeli ele está se preparando que ele vai sair de viagem agora bom nós temos a editora Plenitude e se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa editora vamos deixar o telefone aqui o Rafa pode deixar disponível temos o projeto Pontes de Cura vale a pena vocês conhecerem o pastor Joeli está indo para o Maranhão vai dirigir algumas atividades nós vamos entregar ali milhares de livros para o sistema prisional de São Luís do Maranhão seis mil detentos entre homens e mulheres uma bênção fizemos uma campanha de dois meses completou essa semana e conseguimos arrecadar aí muitos apoiadores vai ser uma festa dentro desse presídio vão entrar literatura do apóstolo Paulo e também parábolas de Jesus uma bênção amém então projeto Pontes de Cura desde o nome até o projeto propriamente dito uma grande bênção então se vocês quiserem conhecer um pouco mais a Plenitude faça contato bom agradeço vocês que nos acompanharam também bom nós temos o desejo de fazer mais momentos como esse ter mais momentos como esse então assim se vocês acham que foi importante que foi instrutivo relevante se foi relevante deixe aqui embaixo nos deixe saber porque a gente pode se programar para talvez fazer um por semana ou a cada 15 dias fazer um pode crer desse e talvez até ao vivo então deixem aqui nos comentários para a gente entrem em contato nas nossas mídias de divulgação a gente tem um canal de WhatsApp que vai ser deixado aqui na descrição também onde a gente disponibiliza todos os conteúdos então faça contato conosco nos nossos canais e fale olha vai ser interessante ter podcasts como esses diferentes temas ao vivo então nos passa saber e se tivermos um número relevante de pessoas a gente vai estar incluindo isso no nosso programa de gravação também que Deus abençoe a todos vocês vamos fechar com a oração então pastor Benjamin Pai Santo Eterno Deus obrigado Senhor por mais este podcast que gravamos que muitas pessoas tenham sido tocadas para seguirem os ditames da sua consciência diante do Senhor obrigado pelo privilégio por este dom maravilhoso que a liberdade escolha a nossa consciência e que o Senhor continue operando na nossa vida e na vida daqueles queridos ouvintes que estão nos acompanhando abençoe o IAG continue abençoando a tua igreja espalhada pelo mundo e que avancemos na proclamação da tríplice mensagem angélica é o que pedimos e oramos a ti humildemente em nome de Jesus amém Senhor graças a Deus e a gente também IAG Juntos avançaremos amém amém no amém ao do